já entra dentro da ação. Bom, pessoal, bom dia, é um prazer poder estar aqui com vocês, abrindo mais uma live aí, ao vivo. Nós estamos com, hoje, esse processo, nós vamos ter um assunto bastante palpitante, quando a gente comenta aqui, que é a lógica da gente poder falar sobre os impactos da pandemia no setor de energias renováveis. É algo que, normalmente, quando nós indicamos e falamos isso, a gente vê em várias questões, a gente hoje tem observado claramente impactos bem intensos quando a gente fala do setor de energia e petróleo, mas em renováveis, algo que muitas vezes fica um pouco dúbio, a gente não sabe se todo esse movimento vai ser positivo ou não, então, eu acho que a gente vai ter um debate bem intenso aqui, pegando três aspectos, como a gente está comentando. O primeiro aspecto é o aspecto ligado à regulação, a gente tem um dos aspectos aí que é demanda, o primeiro. O segundo é o aspecto voltado para a inovação, quais são os impactos dessa questão, quando a gente fala sobre inovação nesse segmento, e regulação também. Então, a gente vai ter vários assuntos e perspectivas colocadas a isso. Nós vamos começar agora, daqui a pouco, com as apresentações. Então, só para a gente poder ter uma ideia desse roteiro, nós vamos ter, no primeiro momento, nós vamos falar sobre, vai ter uma abertura da site do papel, a gente vai ter uma abertura implementada quanto a isso, depois, posteriormente, nós vamos ter a ação para falar sobre o Energy Hub e também o Energy Hub. São dois hubs que se juntaram para que a gente possa trazer e potencializar a inovação no segmento de energia. Então, eu acho que vai ser muito interessante. Eu acho que a lógica de você conectar iniciativas de inovação é exatamente o porquê da gente poder estar aqui, vamos dizer assim. Então, a ideia é exatamente promover essa união de esforços para que a gente possa coordenar as ações ligadas ao segmento de energia. Essa é a grande motivação que os hubs de energia, hoje, aqui no Brasil, possuem. E depois a gente vai trazer os panelistas, que são pessoas de grande renome e grandes especialistas ligadas a cada uma das áreas que a gente está acompanhando. Então, a gente vai ter um painel para falar sobre demanda, que a gente vai ter aí duas pessoas de peso dentro do segmento da área de energia. Vamos estar com a Fernanda Delgado e o Davi Ziverstein. Então, duas pessoas aí que dispensam apresentações. No próximo painel, a gente depois vai ter para falar sobre impactos e oportunidades, principalmente ligadas à inovação. E aí, a gente está trazendo duas pessoas que também têm bastante experiência nessa área. Nós vamos estar com o Renan, da Forrar, e o Marcos Vinícius, da Cheste. Então, a gente vai ter um debate bem interessante de quais são os impactos ligados à inovação pelo lado de uma empresa de energia. Eu acho que isso vai ser muito interessante. Por outro lado, quando a gente olhar o ambiente de startups. Então, é outro ponto também bastante importante. E o último painel, a ideia é que a gente possa ter aí um debate para falar sobre regulação, que é um outro ponto também bastante nevral, que pode ajudar ou dificultar as ações relativas à questão do próprio momento e, obviamente, do próprio segmento. E aí, nós vamos ter a Bárbara Rubim, que vai estar falando, vai estar participando do painel, e a Renata Abreu também, que vai estar com a gente, ajudando a trazer também alguns aspectos ligados à área, principalmente, de renováveis, que é a área de especialidade desse hub de inovação. Então, nós vamos começar aqui a ação. Então, Carlos, bom dia. Se você puder apresentar aqui para a gente e trazer essa ação, vai ser bem positivo aí para que a gente possa colocar. Claro, vou compartilhar aqui a minha tela. Bom dia, Mandarina. Bom dia a todos os palestrantes. Obrigado por ter aceito o convite. Está bom? Bom dia. Vou compartilhar aqui a minha tela. Vamos lá. Vamos lá. Todos estão me vendo? Toma esse sentado. Então, vamos lá, então. Bom dia a todos. Obrigado a todos por estarem participando. Mais um webinar nosso do Energy Hub. Eu sou o Carlos Júnior, sou CEO da Saia do Papel. O Energy Hub é uma iniciativa da Saia do Papel, está certo? É um dos nossos, das nossas atividades para o mundo corporativo. Então, esse hub setorial, que o Mandarino vai falar um pouco mais em detalhe, a gente tem a previsão de fazer outros hubs setoriais em outras áreas, mas o Energy Hub foi a nossa primeira grande iniciativa e está sendo um sucesso. Parabéns ao Mandarino por estar liderando esse projeto. Eu sou investidor anjo há mais ou menos uns nove anos. Comecei aqui no Rio de Janeiro. E o que aconteceu aqui no Rio é que, apesar de a gente ter liderado toda essa parte de Open Innovation, uma das primeiras aceleradoras do Rio, tiveram investimento em várias startups hoje também famosas. Uns cinco anos atrás, o ecossistema do Rio de Janeiro quebrou, né? Não tinha mais nenhuma iniciativa, nem pública, nem privada, nem corporativa. Foi quando a gente decidiu ajudar os empreendedores do ecossistema local fundando a Saia do Papel. Então, a gente passou uns dois anos desenvolvendo uma metodologia e começou a acelerar algumas startups que estavam sem os keywords. Startups que já faturavam, já tinham o próprio market dela e estavam precisando de ajuda para captação, mentoria, conexão ao mercado, entre outros. Deu muito certo, então, a gente resolveu em 2017 abrir a Saia do Papel. A primeira coisa que a gente fez foi fazer um evento não só para anunciar que a gente estava no mercado, mas também para conectar todos os players e disseminar cultura, mais ou menos o que a gente está fazendo aqui com a Binar também. Então, a gente sempre tem essa proposta de transformação social através da inovação e do empreendedorismo. Então, esse é um propósito que a gente leva para sempre. E esse foi o primeiro evento. Eu brinco sempre que a gente fez tudo errado, mas deu tudo certo. Não entendemos de evento, fizemos sábado de sol, na Lapa, pago, ou seja, tudo para ninguém. Mas ficou lotado de nove da manhã às sete da noite com todos os players do ecossistema. Então, tivemos empreendedores, investidores, academia, governo, setor corporativo. A gente repetiu essa dose em 2018, a gente precisava de um lugar maior. Então, fechamos o Museu da Manhã, inauguramos uma área nova no evento, que foi uma área totalmente dedicada à parte corporativa. Então, um palco dedicado ao ecossistema e outro palco dedicado à inovação corporativa. Então, tivemos também as áreas das startups. E ano passado, a gente precisava ampliar mais ainda o evento. Fechou o Vivo Rio. O evento se tornou de um dia para dois dias. E a gente inaugurou o Bootcamp, é uma área onde a gente prestava ajuda às startups. Tivemos mais de 70 mentores e quase 200 startups sendo ajudadas aqui na área de Bootcamp. Essa área do papel hoje, ela tem quatro unidades de negócios. É uma unidade de negócio que é o corporativo, com jobs setoriais, onde a gente promove desafios como esses, para conectar startups e investidores e o mundo corporativo. Mas a gente também tem a aceleradora. A aceleradora hoje, ela tem quatro programas de aceleração. Então, a gente atinge quase todas as fases que a sua startup pode estar. Desde a ideiação com a pré-aceleração até uma startup que já está faturando recorrente e quer tornar essa venda recorrente em escalar, exponencial. Então, a gente tem os programas de pré-aceleração, aceleração, traction e scale-up. Tá bom? A gente tem hoje mais de 100 mentores e um outro braço de investimento que a gente tem, além de eventos de aceleradora e corporativo, é o braço de investidores. Então, a gente lança um pool todo ano. Esse ano, a gente acabou de esperar o lançamento dele, onde a gente investe nas startups que participam do hub de energia, que participam da trilha de aceleração, que são conectadas a sair do papel. Certo? No ano passado, a gente investiu 2 milhões de reais em 5 startups. Alguma das nossas startups investidas. Nós somos aí um investimento que a gente faz é agnóstico de setor. Certo? Então, é muito setorial. A única tese que tem que ter é que são startups que já estão em tração. Ou seja, elas já têm clientes que já vendam e têm uma venda recorrente mensal. Não precisam estar em crescimento, mas pelo menos estão em tração. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês e eu espero que todos tenham compreendido. Se alguém tiver mais informação, tiver alguma dúvida, entre em contato, fala com o mandarino, entre em contato no nosso site e vai ser um prazer. Obrigado a todos e um bom webinar. Obrigado, Carlos. Bom dia. A gente vai fazer uma dinâmica aqui um pouco diferente, porque a gente vai estar trazendo os palestrantes dos painéis e a gente vai estar de alguma forma, vamos dizer, ocultando alguns palestrantes. fiquem tranquilos aí, mas o pessoal vai estar interagindo, vão estar, de fato, olhando, só não vão estar aparecendo de forma direta na tela. Então, agradecer ao Carlos a apresentação. Eu vou fazer agora uma apresentação para falar sobre o Hub e depois, na sequência, a Renata Abril vai apresentar também o Hub de energia para que a gente possa mostrar um pouco o trabalho desses dois Hubs e como, de alguma forma, depois a gente vai estar conectado para a gente poder abrir o painel. Então, eu vou trazer aqui o compartilhamento de tela para a gente poder olhar aqui. Pessoal, acredito aí que todos estejam vendo a apresentação. A ideia é que a gente possa apresentar e mostrar aqui um pouco do Energy Hub. Deixa eu só até colocar aqui. Vou botar aqui o compartilhamento que aí a gente consegue visualizar. Só um minutinho. agora vai estar adequado aqui, vai estar organizado. Então, o Energy Hub é uma iniciativa que a gente é uma iniciativa patrocinada, vamos dizer assim, e executada pela Sao de Papel, que é a Acelerador, o Carlos apresentou bastante aí a Sao de Papel para a gente, trouxe aí alguns insights das linhas e o Energy Hub é o balanço corporativo de atuação da Sao de Papel. Então, a visão aqui que a gente possa falar um pouquinho, falar bem rapidamente sobre mim, eu sou o Luiz eu venho trabalhando com inovação já há pelo menos cinco anos na BR Distribuidora, eu sou o Luiz da BR e a partir de dezembro eu parti para uma lógica de empreendedorismo e tive a oportunidade e o convite do Carlos de me associar a essa iniciativa. E essa iniciativa é uma iniciativa que fala muito com a minha, com o meu propósito, no sentido da gente poder estar trazendo principalmente uma mudança para o setor de energia, é um setor que tem uma fragmentação muito grande, são vários agentes ligados e a ideia do Energy Hub é que a gente possa trazer isso de forma estruturada, trabalhando uma trilha de desenvolvimento de inovação aberta para esse segmento com uma visão setorial. A gente tem um cenário que é um cenário muito interessante que hoje a gente tem em 2019 o último dado da B Startups temos 13 mil startups no Brasil mas apenas 1%, menos de 1% dessas startups são ligadas ao setor de energia. Então isso acaba sendo algo bem interessante porque passa uma visão de que a gente tem poucos empreendedores ou poucos empreendedores com interesse de atuar e não é bem isso na verdade o que a gente visualiza é que até então é um segmento bastante fechado quando a gente fala de atuação e inovação principalmente inovação aberta basicamente inovação modelos de inovação é um modelo fechado em seus tecnologias ou de alguma forma voltados para relacionamentos com pesquisa e desenvolvimento ligados às universidades e o que a gente vê hoje é um movimento bem importante das agências reguladoras e das próprias empresas ligadas ao segmento de energia de buscar ampliar um pouco mais esse escopo e começar a de fato incorporar a inovação aberta como um dos caminhos de promover a inovação no segmento de energia então o Energy Hub ele se posiciona muito com essa visão de auxiliar essas empresas a efetivar esse contexto a gente tem duas inspirações uma inspiração principal é o Food Labs que é um web de alimentação em Nova York e o Mine Hub que é uma iniciativa aqui no Brasil que conta já com mais de 45 membros ligados à cadeia de mineração então tanto empresas voltadas para o segmento de mineração quanto fornecedores desse ecossistema de mineração então o primeiro hub de mineração do mundo que é o Mine Hub e eles têm algo em comum que é a participação dentro da WeWork então utilizar o espaço da WeWork o espaço colaborativo da WeWork é algo também que a gente visualiza como um grande ganho para o projeto do Energy Hub então o Energy Hub é o sexto hub vamos dizer assim mundial da WeWork dentro do espaço da WeWork no mundo então a ideia é que a gente possa trazer a visão que hoje existe de montagem estruturações de hubs setoriais que hoje já está rodando o Mine Hub tem algo em torno de um ano e meio mais ou menos de operação já rodou mais de 600 startups no programa mais de 15 provas de conceito então é um hub que vem se posicionando é um hub novo ainda mas que a gente já viu claramente que esse modelo de associação de você juntar os atores ele é muito potente muito positivo e aí grandes marcas como a gente falou estão hoje inseridas e a gente tem certeza que na cadeia de energia a gente tem um nível de possibilidade de conectividade desses agentes bastante significativo a gente tem aqui o hub setorial ele busca ser um conector ele busca juntar ações quando a gente está indicando ações voltadas para o segmento de energia então ter a possibilidade de conectar iniciativas de vamos dizer de de empresas iniciativas que você possa trazer a visão de a visão por exemplo de pequenas empresas a visão e startups você trazer fornecedores para dentro desse meio e prestadores de serviço obviamente a parcela de investidores você tem investidores posicionados dentro desse contexto você trazer a parte toda ligada ao conhecimento que são os centros de tecnologias universidades e academias por exemplo os mentores de negócios consultorias o governo obviamente órgãos reguladores e organizações setoriais então você conseguir ter a oportunidade de apresentar e trazer esses atores conjugados e unificados num lugar somente isso traz de fato uma possibilidade você ampliar o escopo da inovação e o impacto da inovação nas empresas alguns serviços que a gente tem de disponibilidade que a gente fala são serviços que o NGVB oferece então a gente tem os lançamentos de desafios setoriais é a trilha propriamente dita de impacto da inovação do resultado da inovação que é executar as provas de conceito a gente vai falar um pouquinho bem rapidinho mais à frente da apresentação articulação com esse sistema de inovação então ter as rodadas de negócios é algo muito importante para startups e empresas então você poder conectar startups em graus diferentes de maturidade com as empresas para que possam oferecer soluções ligadas ao segmento articulação com investidores então poder trazer investidores também em várias escalas desde o investimento anjo investimento semente que a gente chama até o nível do corporate venture por exemplo é algo também que o hub ele se propõe conexão com centros de inovação nacionais e internacionais os eventos esse é um deles aqui que a gente está promovendo o choque de disseminação do conhecimento e uma questão que a gente aposta bastante que a gente vem desenvolvendo essa modelagem das trilhas de competência para dispor o Energy Hub Academy que é uma academia vamos dizer assim é uma escola que possa reunir os vários agentes hoje a gente tem muita gente com grande conhecimento nessa área de energia e também no ambiente empreendedor que poderão compartilhar os seus conhecimentos as suas experiências vamos dizer dentro do ambiente de aprendizagem então esse é um ponto também que a gente vem fazendo e a gente acredita que em maio nós vamos ter muitas novidades para a gente poder apresentar para vocês um outro ponto bastante interessante como eu comentei o Energy Hub ele é um hub físico então ele hoje está na UOR que a gente inaugurou dia 2 do 3 com a inauguração do UOR em Bossa Nova a UOR que ela fica Bossa Nova ela fica ao lado do aeroporto Santos Dumont é um lugar que tem uma vista muito bonita mas ao mesmo tempo a gente tem aqui um local privilegiado com a vista de mobilidade também não só aqui no Rio mas para outros lugares do Brasil então a gente está muito bem posicionado e localizado nós estamos hoje com 17 posições com perspectiva de ampliação para 60 posições então a ideia é que a gente tenha ali um lugar específico para que a gente possa fazer a magia acontecer no dia a dia então ter startups residentes e também os mantenedores também nesse mesmo espaço então a gente sabe que essa promoção do dia a dia essa ação de conexão ela é muito positiva hoje a gente não está podendo fazer isso até em função da questão do Covid-19 mas a expectativa é quando esse processo todo caminhar e a gente de alguma forma poder retomar as ações estar num espaço empreendedor como é o Work a gente de alguma forma vai conseguir aí fisicamente também juntos novamente a sala do papel a gente viu é o braço é a patrocinadora vamos dizer assim e a idealizadora desse hub não só a função é ter um hub de inovação mas a lógica da área corporativa ou do braço corporativo é desenvolver novos hubs também o primeiro hub é o hub de energia parceiro nosso o WeWork o WeWork Labs é um parceiro importante dentro desse contexto pelo conhecimento que tem pela conectividade com startups no mundo todo e também com mentores de classe mundial então isso também aporta uma possibilidade da gente poder compartilhar esse tipo de ação a ideia como eu comentei a gente ter desafios para três segmentos óleo e gás e energias renováveis e energia elétrica só trazendo para vocês bem rapidamente alguns desafios que a gente já está fazendo esse é um trabalho que vai iniciar também a partir de maio que é um trabalho de afinamento desses macro desafios do setor separados por óleo e gás energia elétrica e renováveis então a gente conseguir calibrar bem quais são esses desafios setoriais conversando com os vários agentes dentro dessa indústria conversando com o ecossistema de inovação e com o ecossistema de energia para que a gente possa trazer de fato os temas críticos setoriais vai ser o grande desafio que a gente vai ter para frente para que possa isso mobilizar para que a gente possa lançar o primeiro desafio que a gente está prevendo aí em julho agosto a gente conseguir lançar um primeiro desafio setorial que possa reunir empresas startups pequenas empresas startups para atender a esses macro desafios que vão ser lançados e aí só para dar uma ideia do que é um desafio setorial quando a gente fala de óleo e gás naturalmente que vem à nossa mente é uma previsão de vazamentos por exemplo um tratamento de um determinado vazamento por exemplo de petróleo é um problema que pode vir a atingir qualquer uma das empresas ligadas ao óleo e gás a gente fala de energia idem quando a gente tem uma solução energética pré-determinada para a indústria ou por exemplo um problema de manutenção uma demanda de manutenção em linhas de transmissão que é algo também geral de toda a indústria são grandes distâncias que você tem que monitorar então você trazer tecnologias e aplicar soluções inovadoras voltadas para isso é muito positivo muito significativo e a área de renováveis e aí a gente fala de novas alternativas de energia nós falamos de questões de emissão de gases do efeito estufa então muitas questões hoje estão aí também em voga que vão naturalmente permear o segmento de energia então provavelmente a gente vai ter também desafios que vão ser desafios conjugados e conectados entre eles então você vai ter um desafio de óleo e gás que vai estar falando com renováveis um desafio de energia que vai estar falando com renováveis e com óleo e gás e assim vai aqui é a trilha inicial daquele produto que eu comentei que é o lançamento de desafios setoriais basicamente você tem uma etapa de chamada aceleração e demo day essas são as macro atividades mas dentro de cada uma delas a gente tem ações que são feitas então essa primeira que é a chamada basicamente a gente define um desafio com as empresas mantenedoras então a gente traz para um ambiente de seleção a um quantitativo grandes desafios da ordem de 80 provavelmente macro ou sub desafios ligados àqueles macro temas que vão ser definidos a partir daí as empresas há uma priorização de quais desafios vão ser lançados naquele ciclo que é um ciclo que tem ali duração em torno de oito meses dois meses entre essa primeira etapa em um mês e meio dois meses de chamada e seis meses entre aceleração e demo day e esse momento é o lançamento do desafio executa a chamada com um edital de posicionamento e a seleção dessas startups que vão de fato executar essa prova de conceito a partir daí você tem uma etapa de aceleração que vai ter basicamente contatos estreitos com as empresas que estão patrocinando essa iniciativa a prova de conceito com as startups e o Energy Hub que vai ser o executor vamos dizer assim o executor dessa trilha então a site papel com toda a experiência que tem em aceleração de trilhas como o Carlos apresentou a ideia é que a gente possa utilizar todo esse know-how de aceleração que a site papel possui para que a gente possa trazer isso para o ambiente das provas de conceito e a partir daí a gente tem propriamente dito a seleção e execução dessa prova de conceito aqui tem já compartilhamento de informações mensais vai ter obviamente uma trilha de aceleração ágil dentro desse contexto para que a gente possa acompanhar isso de forma estreita com o empreendedor e com a empresa que está patrocinando e aí você tem ali o Demo Day que é o dia onde você de alguma forma compartilha as experiências dentro desse segmento benefícios obviamente a gente tem três grandes benefícios aí benefícios cultural de troca cultural entre as empresas principalmente com o ambiente empreendedor isso é algo muito positivo para as empresas de grande porte principalmente que estão inseridas nesse segmento de energia para as startups obviamente essa relação com as empresas é muito positiva quanto ao network e promoção de negócios a questão do pilar de marketing também é bastante importante como o posicionamento de uma empresa inovadora que você execute essas ações propriamente ditas dentro do ambiente empreendedor e uma terceira que é uma das questões que o Hub vem se posicionando como algo muito crítico é que a gente trabalhe de fato o resultado e possa medir esse resultado para as empresas trabalhar de forma intensa para que a gente possa ter provas de conceito que viabilizem você desenvolver novos produtos e serviços para o setor de energia essa que é a grande motivação do Hub vários eventos a gente já executou e até o momento do lockdown então até março meio de março a gente fez três eventos físicos um pré-lançamento uma conexão com o ecossistema e uma conexão com o ecossistema e meninas dentro do Mining Hub foi muito positivo essa ida lá para conhecer como funcionava o Mining Hub no detalhe tudo isso e a gente passou a trabalhar os eventos online a partir do dia 18 tivemos um webinar trazendo um material muito interessante sobre transformação digital e inovação aberta da FGV Energia tivemos a conexão com startups que foi um processo um webinar para apresentar o programa nosso de conectividade com startups então a gente tem um programa que conecta startups ao Hub com vários níveis de conectividade para poder promover exatamente esse contato com startups e empresas ligadas à energia um webinar sobre tecnologias exponenciais e inovação aberta e esse mês de abril a gente está bem intenso com três eventos tivemos dois específicos do Energy Hub e esse agora conjunto com o Energy Hub de Curitiba de modo que a gente possa trazer essa visão dos desafios ligados a energias renováveis quais são esses grandes desafios em função da questão da pandemia e a gente já tem dois programados para maio que podem ser acessados lá no nosso site e nós ainda estamos com a esperança de poder fazer uma inauguração em maio vamos ver como é que vai ser essa questão ainda para frente do lockdown então essa é a página nossa quem tiver interesse de entrar para ter um pouco mais de informações e depois se for o caso ter contato conosco lá para a gente poder detalhar algum ponto que não tenha ficado tão claro aqui na proposta e aqui são os nossos contatos meu e do Carlos Júnior a gente vai deixar também isso à disposição para vocês e abri aqui a palavra para que a Renata possa voltar aqui e poder iniciar a Renata veio falar um pouco do Energy Hub em si e aí esse negócio é Energy Hub ao quadrado que a gente normalmente brinca essa parceria de potencialização da atividade de inovação aqui voltada para o segmento de energia e a Renata vai falar um pouquinho sobre as ações do Energy Hub também e como a gente de alguma forma vai ter e aí depois a gente vai comentar com vocês o que a gente vem promovendo essa primeira nível de conectividade mas a gente tem alguns outros níveis de conexão que vão ser feitas com lançamentos de desafios conjugados conjunto entre as duas iniciativas a gente vai ter um processo de promoção também e conectividade das startups tanto ligadas e conectadas ao Energy Hub e também ao Energy Hub de renováveis então eu vejo assim que a gente vai ter muita sinergia para trabalhar e de alguma forma amplificar o braço ligado a renováveis do próprio Energy Hub então essa que é a grande visão aí dessa parceria e a gente coroa essa parceria hoje com esse evento que tenho certeza será um evento muito bacana então vou interromper aqui o compartilhamento para que a gente possa voltar aqui as ações e colocar aqui Renata eu vou posicionar para você a ação se você puder fazer o compartilhamento novamente de tela tá perfeito já vou colocar aqui para você isso tá tá ok a gente já tá é só botar no módulo apresentação tá bom e é isso Renata obrigada bom dia a todos agradeço a participação de todos dos nossos palestrantes e especialistas da Saí do Papel do Carlos Mandarino até é engraçado a gente falar como que uma conversa num ponto de ônibus pode gerar negócios né então e foi assim que eu conheci o Mandarino eu tenho o maior prazer de de poder e gratidão né de poder estar construindo esse movimento junto o Enerd Hub aqui de Curitiba o NRG Hub ele foi o primeiro Hub de energia do Brasil com a intenção justamente de fomentar o crescimento das renováveis de uma forma local então até vou deixar eu vou ser bem breve para que a gente possa aproveitar o debate vou deixar o contato para quem quiser conhecer mais a nossa iniciativa no QR Code que vai aparecer aí na tela de vocês então assim o Enerd Hub ele surgiu justamente com o propósito de um hub né de poder conectar pessoas empresas iniciativas boas ideias boas intenções para transformar o setor energético brasileiro rumo a uma transição energética mais limpa para que a gente possa atender até os objetivos globais que vêm por aí e aí a parceria com o Enerd Hub da Saia do Papel veio acalhar nesse momento até porque pela expertise e pela capilaridade que se tem esse hub eu tenho certeza que a gente vai construir muitas coisas juntos então eu não vou me estender muito na fala até para que a gente possa aproveitar o nosso nosso debate né e ao longo da conversa a gente vai acrescentando um pouco mais do que o Enerd Hub aqui de Curitiba tem para oferecer mas mais uma vez eu só só quero agradecer os palestrantes e e os participantes porque eu estou acompanhando aqui também no YouTube vejo que o pessoal está bastante interessado em saber o que a gente vem falar sobre os impactos dessa pandemia no especialmente no setor das renováveis então mandarino se você quiser conduzir o o debate fica à vontade perfeito perfeito né Renata a gente até comentar aqui o pessoal tem comentado um pouco aqui no no chat né questão às vezes de picotar um som um pouco de ruído realmente pessoal não tem jeito a gente está também se adaptando a essa perspectiva né então assim já de antemão pedir um pouco de desculpa a todos né a gente vai tentar aí de alguma forma tentar minimizar um pouco a gente fez alguns testes antes mas sempre às vezes tem uma uma questãozinha aí a a calhar né então vou agora chamar aí o primeiro painel né que particularmente para mim um painel bastante emblemático né eu diria porque eu tenho assim uma preço muito grande né por essas duas pessoas né Fernanda né eu já venho me relacionando com a Fernanda Delgado já há algum tempo né dentro dessa estrada aí do Energy Hub é uma grande parceira nossa vem assim ajudando muito a iniciativa no sentido de conectar né de fato a visão né que a gente tem e o Davi obviamente Silvestre é uma pessoa que é uma referência dentro do setor de energia né principalmente de óleo e gás mas energia como um todo e poder né de alguma forma ter essa essa interação com vocês dois nesse primeiro painel é muito é muito gratificante para mim particularmente aí uma pessoa que é oriunda né e vem aí do setor de energia tá então a gente vai abrir aqui né e como é que vai ser a dinâmica né que a gente preparou a gente vai como eu comentei três painéis a gente nós vamos ter o primeiro painel que é os impactos e oportunidades na demanda né quando a gente fala de renováveis eu vou fazer uma breve apresentação é do Davi e da Fernanda né então a Fernanda Delgado né é ela é ela é professora e assessora estratégica na FGV Energia né ela é professora também do programa de pós-graduação da escola de comando é do Estado-Maior do Exército e da escola de guerra naval é doutora né em planejamento estratégico e mestre em tecnologia da informação tem livros publicados aí na área de petro-política por exemplo a pessoa que tem bastante conhecimento nessa área tem uma experiência profissional em várias empresas né aqui no Brasil e fora do Brasil também e atualmente ela é responsável pela FGV Energia né pela coordenação do MD em gestão né do setor de óleo e gás e também dos projetos no setor petrolífero né e e falar um pouquinho né do Davi o Davi Zeebenstein ele é engenheiro mecânico né formado pela PUC né e doutor em economia né de energia pela unidade de Grenoble na França foi diretor né da NP né secretário de energia do estado de São Paulo e membro né do conselho de administração do Brasil e atualmente ele é professor da PUC aqui é da PUC Rio e do Instituto de Energia e sócio né sênior aí da DZ negócios com energia então pra gente poder abrir o painel eu vou é é deixar aqui né basicamente só os os dois né aqui na na telinha pra que a gente possa colocar então eu ia pedir pros 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 outros palestrantes né poderem de repente deixar as suas câmeras desligadas nesse momento pra gente poder é posicionar aí somente o Davi né eu aí o Davi e a Fernanda e a Renatinha pode ficar Renatinha não tem problema não que aí você tem como interagir com a gente também se por o caso né de alguma pergunta então é é pro Davi e pra Fernanda né é obviamente a primeira pergunta é a pergunta talvez aí é natural né da gente começar esse debate pra que a gente possa depois abrir também pra galera então é uma conversa então pessoal fiquem super à vontade pra começar a colocar aí algumas perguntas aí sobre essa visão da lógica da demanda quando a gente fala de renováveis mas a minha pergunta é simples assim né quais são os impactos que vocês estão vendo no setor de renováveis e na demanda né principalmente de renováveis com toda essa questão não só né porque a gente vê aí que nós estamos passando duas crises né se a gente olhar o setor energético como um todo a gente tem uma grande crise né que é obviamente a questão da pandemia como um todo mundial né que impactou né a demanda e principalmente a demanda pelas energias né e obviamente a energia renovável foi uma delas mas a gente tem uma outra crise que talvez possa também estar impactando de forma bem intensa os renováveis que é a crise do próprio petróleo né que já vinha já com uma perspectiva do barril baixo a briga entre a Rússia e a Arábia Saudita e que culminou agora né com questões aí que a gente veio comentando de valores de barril negativos né o pessoal tem que pagar para de alguma forma cumprir ou ter visões aí de cumprimento de contratos né em função da demanda atual então se vocês pudessem falar um pouco quais são esses impactos que vocês hoje visualizam dessa situação como um todo que a gente está vivendo dentro do panorama mundial aí da energia então abri aí para a Fernanda e para o Davi também começar a interagir com a gente quem começa eu Davi começa Fernanda pode começar bom queria agradecer o convite obrigada Luiz de novo em meu nome em nome da FGV Energia em nome do meu diretor Carlos Quintela queria agradecer o convite a FGV Energia de participar é realmente uma colocação difícil né você entender o papel das renováveis nesse novo mundo nesse novo contexto energético aí muito complexo do ponto de vista de demanda né a oferta está sempre dada a oferta vai ser sempre a oferta né ela está sempre está sempre dada está sempre colocada o petróleo está sempre está sempre aí né e ainda mais agora numa situação de super oferta a grande a grande questão é como você organiza como você organiza a demanda existem duas perspectivas hoje né na discussão e o Davi e eu a gente está sempre trocando muito muito essa 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 figurinha né essas discussões as renováveis elas têm posições diferentes de acordo com as geografias onde elas se encontram né e aí existe a questão da geopolítica das renováveis né quando você fala de uma perspectiva na Europa né você vê as renováveis muito mais consolidadas os negócios é é a respeito do das energias renováveis muito mais consolidados e caminhando e caminhando por si só então você já tem empregos estabelecidos negócios estabelecidos você tem é tudo muito mais numa trilha estabelecida e caminhando por si só independente da questão do petróleo e dos preços baixos do petróleo e do desmantelamento do setor petrolífero momentâneo agora com essa crise por outro lado nos países em desenvolvimento onde você tem a indústria renovável ainda atrelada ao setor petróleo você tem agora essa dúvida e aí o que que acontece com os renováveis né o que que acontece com os renováveis uma vez que aquele setor aonde eles se penduram né de uma forma assim esse setor agora é mais frágil né você vê uma série de iniciativas que já vão sendo cortadas que já vão sendo desfeitas uma vez que o cobertor é curto né o dinheiro é menor as margens são menores então eu vou investir eu tiro esses investimentos ditos secundários e você começa a ver uma série de iniciativas sendo desfeitas essa é uma perspectiva vista aqui para outros países ditos em desenvolvimento isso fica muito latente quando você fala principalmente em biocombustíveis e você fala de biocombustíveis aqui no Brasil né se você for pensar que você já teve aí uma queda de aproximadamente 50% da venda de gasolinas nos centros urbanos aqui no Brasil né por causa do isolamento né a gente não está exatamente em lockdown no Brasil né é só isolamento né você já teve uma queda brutal da venda de gasolina aqui e a cada litro de gasolina 27 27,5% daquela gasolina é etanol você já teve aí uma uma queda muito grande da demanda desse da venda do etanol né e o diesel também teve uma queda não tão grande quanto do do etanol mas já teve uma queda e 11% de cada de cada litro de diesel aí é biodiesel então você já teve um impacto muito grande nesses biocombustíveis que são atrelados à venda do setor petrolífero e como fica essa indústria que é frágil que é delicada que está atrelada ao setor combustível que ainda depende dependem de subsídios governamentais e que por outra né que representam muitos empregos para nós né para o país representam uma grande fonte de arrecadação para o governo também representam uma força de trabalho muito grande então como fica esse trade-off nesse sentido então ainda é complexo você fazer essa análise do ponto de vista de geografias diferentes aonde aonde elas aonde elas se inserem do ponto de vista regional e dependendo do tipo de renovável que você tiver que você tiver falando né é você Davi tira seu tira seu microfone Davi oi não estava no mudo aqui é bom bom dia a todos também mandarino Renata muito obrigado pelo convite também prazer falar aqui com vocês é o primeiro contato que eu tenho com o Lead Hub eu perguntei ontem para a Fernanda já tinha me informado é uma iniciativa espetacular nessa área de inovação que também é uma área que foi pega um pouco no contrapé com todos os setores todos os segmentos mas exatamente o paradoxo né da dificuldade que a inovação ela fica a diversidade para que a inovação se desenvolva mais ainda ou seja você começa a ter outros meios através da inovação que é o que está acontecendo agora então é bastante interessante esse momento por causa disso fora a tragédia humana que a gente está vivendo tem um lado que a gente pode separar como um lado digamos positivo nessa história toda o que a gente tem que levar em consideração queria só fazer uma rápida análise de conjuntura é que a gente tem hoje uma situação onde houve uma coisa que nunca aconteceu na economia mundial mesmo em termos de guerra é que nós tivemos uma parada súbita né nunca tivemos uma parada súbita pelo menos na história moderna quando a gente compara muita guerra claro que a Angela Merkel fez um pronunciamento recentemente o primeiro dela a nação em 15 anos onde ela compara a guerra a rainha Elizabeth fez o quarto ou o quinto pronunciamento dela em 65 anos nós tivemos para a primeira vez o tipo assim fechamos as portas quase da noite para o dia mesmo numa guerra é um processo um pouco mais lento você tem uma situação bastante grave mas não dessa maneira como aconteceu ou seja não temos nenhum precedente de uma maneira geral como a economia trabalha com previsibilidade essa previsibilidade ela vem do conhecimento anterior ou seja um processo é um processo que vai avançando que vai nos dando ensinamentos que nos dá tração de cenários nós não temos a base a base de referência isso a economia como um todo então a gente imagina para o setor de energia e dentro do setor de energia qualquer que seja a fonte de energia que a gente esteja tratando como é que a gente vai lidar com isso ou seja é uma situação dentro de uma nova normalidade do novo novo para novo normal como para usar o jargão mais mais apropriado quer dizer talvez comparado com o creche de 29 da bolsa de nova iorque mas isso nós estamos falando de quase 100 anos atrás numa economia muito diferente muito menos integrada do que a gente tem hoje quer dizer nós temos uma situação por exemplo no primeiro trimestre do ano o PIB chinês pelo tamanho da economia da China caiu 6.8% ontem saiu o PIB americano que teve uma queda no primeiro trimestre de 4.8% então veja só em termos de impacto para a economia mundial o que significa economia do tamanho e sendo que nos dois casos principalmente no caso americano essencialmente o pior ainda está por vir na China que se pode imaginar é alguma situação onde alguma retomada pelo menos estancamento da queda mas a economia americana ainda vai piorar então o reflexo disso para o Brasil ele é muito grande evidentemente são os dois principais parceiros econômicos do Brasil eu estou insistindo muito nesse contexto econômico mundial porque ele que vai impactar de alguma maneira a forma como as pessoas vão rever as suas prioridades em termos de hábitos de consumo de escolha de como elas vão tomar decisões e acho que a questão não é nem quando a economia vai quando que essa economia vai retomar ela vai em algum momento ela vai voltar a crescer mas principalmente como ela vai crescer de que maneira essa é a grande dúvida e o contexto maior nós vamos colocar qualquer que seja a nossa análise dentro desse contexto como as economias vão voltar a crescer o Brasil no início da pandemia não estava bem situado ou seja o país vinha crescendo um e meio mais ou menos era a expectativa de crescimento do Brasil se a gente pegar de 2011 a 2019 o Brasil cresceu em média 1% ao ano quer dizer um crescimento extremamente modesto e se você considerar em termos de evolução de vida per capita um crescimento negativo então essa essa concepção de novo crescimento ela é esse é o grande debate e aí entra entra o setor de energia claramente a cabeça das pessoas vai ter mudado muito ontem eu presido o conceito de administração da LAIS e ontem eu fiz uma longa digressão sobre isso porque pegando por exemplo uma empresa de energia uma distribuição de energia que ela tem uma relação direta com cada consumidor talvez seja o produto é o produto digamos assim o serviço público mais democratizado que tem que é o serviço de energia elétrica quem é esse novo consumidor a partir do momento em que ele ficou em casa ele reviu suas prioridades de consumo ele reviu suas prioridades de como consumir e ele agora com o processo com isso nós estamos hoje fazendo uma reunião que não seria dessa forma em janeiro de 2020 agora nós estamos falando de dois, três meses dois meses atrás três meses atrás nós não estaríamos nos vendo cada um dentro da sua casa no futuro sim nós tivemos um processo de aceleração de coisas que deveriam já poderiam acontecer a Fernanda não foi esse não foi o da Fernanda não participei de um webinar com o presidente da Eletrobras com o Wilson Ferreira é que a gente faz muita coisa juntos na fundação o Wilson ele estava um mês em casa dirigindo a Eletrobras sem colocar o tempo para fora de casa então e aí para falar eu não falei de renováveis essencialmente até agora mas o que eu quero dizer é o seguinte acho que eu estou falando de renováveis estou falando de um monte de coisa ou seja o processo de aceleração da digitalização o processo de aceleração das pessoas se acostumando a ter em mãos poder tomar decisões de poder se habituar a coisas que nós imaginávamos por exemplo a Agência Internacional da Energia estimava uma queda de 50% dos gols de negócios em 2040 mas agora quando voltar isso provavelmente que vem nós já vamos ter isso quer dizer então mudou inclusive o perfil por exemplo do sistema de querosense de aviação por exemplo isso vai impactar o mix o mix energético o dia vai mudar mas o mais importante nessa questão das renováveis é uma questão política também de como na retomada do crescimento as economias a Fernanda falou da diversidade tem razão isso vai ser vai estar muito atrelado a questões geográficas a questões econômicas e principalmente a questões de cultura local eu por acaso não sei foi muito pouco divulgado caiu na minha mão por acaso um artigo do Clarim do jornal Clarim sobre a discussão na Holanda que a Holanda ela está revendo na hora que isso tudo acontecer como se tivesse fechado para balanço ou seja como é que nós vamos crescer o que a Holanda quer daqui para frente como forma de crescimento e por exemplo uma das uma das questões de discussão não é que se o petróleo está caro está barato é que nós vamos usar menos petróleo ou seja é dentro de um conceito claro de um país com uma renda mais elevada com um nível de educação mais elevado com uma infraestrutura já devidamente instalada é claro que a gente tem que caracterizar bem agora essa discussão quando se pergunta das renováveis eu vou concluir depois a gente vai continuar conversando sobre isso teve um debate dentro desse debate do congresso americano recente sobre o vamos ver o pacote de ajuda do governo americano se não me engano era uma das partes alguma coisa de 3 bilhões de dólares 3 bilhões de dólares era a discussão entre democratas e republicanos que os republicanos queriam que esse dinheiro fosse essencialmente para os produtores de petróleo de cheio estavam em grande dificuldade e os democratas queriam que não vamos aproveitar o momento então vamos estimular a inovação e o crescimento de fontes inováveis quer dizer quem acredita por exemplo nas mudanças climáticas e quem renega a questão das mudanças climáticas quer dizer o acordo de Paris por exemplo eu vou concluir porque essa é a minha primeira é interessante isso tem o lado também da cooperação internacional que afeta muito essa questão das energias inováveis o acordo de Paris se a gente pegar uma fotografia de hoje ele está sendo cumprido com uma folga enorme agora tem um artigo recente na revista Tecnologia de MIT que o articulista ele faz a seguinte pergunta eu acho que é uma pergunta muito interessante o acordo de Paris terá sido o máximo da cooperação e dali para frente vai piorar o que a gente sempre achava que aquilo era o início da cooperação ele coloca já será que foi o início da cooperação ou ali nós chegamos ao início da cooperação e aí é isso que vai de alguma maneira a gente vai estar numa situação de esperar para ver o wait and see para ver o que vai acontecer mas agora se a economia vai crescer em V vai crescer em U vai crescer de que maneira ela vai crescer ela vai determinar muito de que maneira a gente vai usar a energia mas principalmente porque eu quero dizer o seguinte de como a cabeça das pessoas e o poder de decisão das pessoas e aí o poder de decisão das pessoas e a influência sobre os governos acho que a partir muito dos governos como é que a cabeça das pessoas vai sair dessa situação como eu falei completamente inusitada e isso vai ser determinante em todas as formas de consumo principalmente na questão de energia que é o que está no nosso dia a dia perfeito até poder trazer aqui porque a gente já tem aqui algumas perguntas que eu acho que consegue fazer um encadeamento muito interessante com o que a Fernanda e o Davi colocaram uma delas aqui fala muito sobre escolhas e perspectivas talvez o caçadores de mito que a gente fala o mito vamos dizer assim dessa questão da inovação da questão das energias e se vocês concordam ou não com essa crença talvez ou com esse paradigma talvez que é a questão de que quando você tinha um petróleo caro de alguma forma você viabilizava o crescimento das renováveis mas quando de alguma forma você tinha um petróleo barato você normalmente dificultava o avanço das renováveis e aí essa é uma provocação que o Ricardo está trazendo se isso de fato é um mito ou se isso pode ser diferente nesse momento agora que é um momento bem diverso que a gente está vivendo é um momento que teve como o Davi comentou e a Fernanda também questões geopolíticas estão impactando as questões da própria pandemia e da briga como um todo que está acontecendo no próprio segmento petróleo então na visão de vocês vocês acham que isso ainda está mantido nesse panorama atual e se isso é crítico para a gente tomar essa decisão de migrar barril barato para renovável barril caro estimula renovável eu acho eu acho que isso que isso se mantém quando você está falando de tecnologias disruptivas quando você está falando de novas tecnologias e que precisam de mais desenvolvimento de tecnologia e por exemplo célula hidrogênio que é uma coisa que ainda precisa de muito de muito estudo e de muito desenvolvimento para que você a torne comercial isso sim fica fica ali parqueado porque você precisa de incentivo e você precisa tirar dinheiro de algum lugar para investir nesse tipo de pesquisa vamos dizer assim então os backstop technologies certamente ficam impactados com o petróleo barato o petróleo barato eu vou queimar petróleo barato porque pela teoria dos recursos naturais eu vou queimar aquilo que foi mais barato então eu vou continuar queimando carvão e eu vou queimar esse petróleo barato porque é o que tem abundante ali é o que tem barato por isso que a União a Rússia continuou a União Soviética olha entreguei que eu sou velha ai que horror eu tinha uma camisa dessa Fernanda também a China vai continuar queimando carvão a Índia vai continuar queimando carvão a Rússia vai continuar queimando carvão porque é um recurso natural barato e eles vão contornar os seus protocolos o acordo de Paris quem tiver de uma outra forma uma coisa que o Davi colocou em relação ao cumprimento de metas hoje esse cumprimento de metas ele se dá muito mais por uma questão de redução de demanda de redução de uso de energético do que necessariamente por uma questão de uso de um energético renovável essa é a questão agora quando você está falando de energia solar de energia eólica ou de biocombustíveis isso já está mais do que espraiado e offsetado no mundo tirando a questão de veículos elétricos por exemplo que as baterias ainda são caras que são veículos que não são acessíveis ainda a uma grande parte da população e etc mas dependendo da geografia e do nível de desenvolvimento tecnológico certamente são acessíveis só uma camada da população e certamente eles se mantêm como solar e eólica se mantém aí normal dentro da matriz energética de algumas geografias agora tecnologias disruptivas certamente serão prejudicados por um preço de petróleo mais baixo perfeito até para passar para o Davi aqui para ele complementar vou trazer aqui uma eu acho que um bom complemento aqui que a Marina fez também que é um pouco nessa linha que você já deu ali uma primeira primeiro caminho de resposta exatamente falando poxa você tem ali a Índia e a própria China também como grandes utilizadores do carvão como dentro da sua matriz energética e se esse cenário de alguma forma faz sentido você até já de alguma forma colocou bem claramente que talvez num panorama natural de tecnologias já aplicadas utilizadas implementadas você de alguma forma coloca e mantém mas talvez se você investir em tecnologias disruptivas talvez esse momento dificulte talvez você pensar em reposicionar esse tipo de informação ou de investimentos mesmo na tua visão Davi como é que você vê essa questão porque a gente tem visto interessante até pegando um contraponto em relação à questão da Fernanda a gente tem obviamente a questão do investimento em novas é um novo capex no desenvolvimento de inovação em tecnologia disruptivas mas por outro lado a gente tem visto que por exemplo até mesmo em tecnologias hoje já maduras ou que já vem de alguma forma crescendo dentro da matriz energético próprio cheio nos Estados Unidos é algo dentro disso um barril muito baixo tem várias empresas de cheio lá parando travando porque chegaram ali num momento que não tem como sustentar a operação seria uma operação com prejuízo então como é que vocês veem essa questão quando a gente compara expectativas de energéticos nesse caso é uma comparação de perspectivas de energéticos talvez a Índia e a China não tenham talvez essa alternativa de comparar ou de trabalhar talvez esses energéticos de viabilidade para colocar isso queria ouvir um pouco o perigo de vocês a minha a minha em relação a pergunta do Ricardo como da Marina a minha resposta se fosse uma resposta objetiva seria não sei é eu acho que o mundo vai ser diferente e eu acho que a gente tem que pensar diferente ou pelo menos observar diferente é o consumo o mundo na minha opinião vai ser menos energívolo primeiro por uma questão de tempo a retomada vai demorar a gente a gente viu por exemplo usando um micro exemplo o racionamento o racionamento em 2001 no residencial a gente demorou seis, sete anos para voltar o que estava consumindo e eu acho que agora numa escala maior vai acontecer uma coisa parecida e esse crescimento vai ser diferente foi uma coisa que eu coloquei por isso que eu fiz questão de colocar no início a gente nunca imaginou por exemplo o cancelamento de uma olimpíada de uma Fórmula 1 de torneios de tênis daí da Meca em 1400 anos que não houve uma peregrinação a Meca quer dizer é uma situação onde o mundo vai ser repensado então acho que a maneira também da gente avaliar e de pensar tem que ser diferente também nós vamos trabalhar com hipóteses exatamente porque nós estamos vivendo uma situação nova então não sei se é uma questão de otimismo em relação a isso mas eu acredito sim que o mundo na retomada vai repensar em muitos casos e aí você vai ter um efeito de propagação dependendo de onde isso for gestado você vai ter um efeito de propagação por exemplo de como esse novo crescimento acontecer se vai prevalecer por exemplo é a grande discussão hoje em função da dependência da indústria da China por exemplo os países estão repensando seus tecidos industriais o Japão já declarou que vai tirar fechar fábricas na China e vai voltar a fabricar no Japão a questão da dependência dos insumos de saúde seja o equipamento seja o insumo para fabricação de medicamento seja então essa realocação industrial e provavelmente quando você fizer uma fábrica você vai fazer uma coisa mais eficiente com menos conteúdo energético pode levar na minha opinião também a repensar dizer assim eu não vou reabrir por exemplo algumas instalações de hidrocarbonetos de combustíveis fósseis eu já vou fazer uma coisa moderna ou seja é uma recomposição do próprio sistema energético que de alguma maneira e aí eu não sei se essa coisa do petróleo barato no primeiro momento vai ter tanta relevância eu acho que a gente vai ter um período de obsolescência etc mas essa ruptura na minha opinião quando eu falei não sei é que eu acho que pode efetivamente os critérios de oferta e demanda que a gente estava acostumado a ver no passado eu acho que eles podem mudar ou seja para boa parte dos países vão dizer assim como é que nós vamos voltar a crescer como é que nós vamos voltar a consumir e o impacto disso e que por exemplo que qualidade ambiental a gente quer nas cidades que é uma coisa que a gente está vendo hoje então tudo isso vai ter um impacto que eu acho que a gente tem que pensar e o mundo vai mudar por aí também perfeito tem é natural quando a gente fala de oferta e demanda sempre surge essa pergunta é uma pergunta realmente muito interessante que a gente sabe que tem um tempo para permear isso dentro da cadeia mas ela é bem relevante aqui dentro do contexto do debate que a gente está falando o Alex Pereira e a Marina colocaram desculpa a Simone Kisola colocaram aqui a questão do que vocês acham com relação vou trazer aqui da Simone mas o Alex fez uma pergunta eu estou buscando juntar as duas que se por acaso como a gente está colocando com essa expectativa que o final da fala do Davi foi bem claro essa comparação eu acho que quando a gente fala do apagão mudou hábitos de consumo e essa questão da pandemia atual está de fato impactando mudanças de hábito de forma efetiva talvez não tanto no consumo como foi naquele momento que era basicamente a gente ter que trocar lâmpada ter que desligar equipamento uma série de questões mas hoje com mudanças de hábito como a gente estava falando até há pouco transformação digital você e muita gente fez a primeira compra online para entregar comida em casa até então nunca tinha baixado um aplicativo nunca tinha feito uma compra relativa a isso então essa barreira original que tinha de entrada ela foi de alguma forma zerada em função da necessidade compeliam as pessoas a terem essa necessidade e aí a gente normalmente coloca isso se o consumo não cresce o esperado é que você de alguma forma avalie se vai ter ou não um impacto positivo de redução de custo nas tarifas qual é a visão de vocês quanto a isso se vocês acham a gente sabe que o setor energético ele é bem trincado ele tem questões de concessão que envolvem tudo isso mas a gente sabe também que tem dois mercados diferentes o cativo e o livre o que vocês acham quanto a gente fala relativo a isso e aí olhando talvez um viés de renováveis vocês acham que esse impacto pode vir a acontecer de queda do valor dessa energia gerada de forma efetiva para estimular o consumo essa questão das tarifas está acontecendo um movimento recente a ANEL por exemplo autorizou ou melhor determinou o não corte de energia para consumos até talvez 700 kWh por três meses e é natural que nessa situação de incerteza quem puder propelar e não pagar e não é um calote eu não interpreto como um calote eu acho que é um processo de defesa natural como as empresas estão fazendo enfim o que vai acontecer é que daqui a três meses as pessoas vão ter por exemplo pegando o residencial as pessoas vão ter a conta do mês mas três contas anteriores para pagar sendo que essa conta anterior vai ser mais cara e as pessoas estão em casa estão gastando mais todo mundo dentro de casa com mais gente mais tempo de televisão ligada e de uso de eletrodoméstico o que seja o que acontece é o seguinte as empresas de distribuição de energia eu posso falar com bastante pertinência porque eu estou na gestão de uma delas elas na realidade são coletoras de dinheiro como chamar assim quando você paga uma conta por exemplo na Light no Rio na Enem em São Paulo na Coelba na Bahia uma distribuidora ela arrecada 100 o que vai para o caixa dela são 18 reais então o resto ela paga de importos tributos encargos setoriais e porém vai então ela paga é a compra de energia evidentemente então ela tem que pagar as cozinhas eletrobrás tem que pagar se ela não fatura na conta que ela na realidade é como se você pegasse de cada um e distribuísse para cada um depois se ela não recebe de alguma maneira ela não vai pagar essa conta vai ter que ser paga em algum momento então se vai ser com renováveis ou que não seja a produção e aí você falou mandar uma coisa interessante você chamou de apagão 2001 na realidade exatamente não foi apagão porque as pessoas se posicionaram de uma maneira consciente em relação ao problema a gente chama de racionamento porque senão seria o apagão então o que a gente tem hoje se fala das renováveis eu acho que para o mercado cativo principalmente vai começar a continuar prevalecendo uma lógica ainda progressiva dos leilões o último leilão por exemplo é a parte da Light a Light comprou uma quantidade expressiva de energia solar para o A-6 é um preço bastante competitivo isso vai continuar acontecendo acho que a grande transformação é isso falando da tarifa fechando essa história da tarifa o que eu quero dizer é que alguém vai pagar a conta infelizmente não tem jeito ou vai ser o contribuinte através da aporte do tesouro ou vai ser o consumidor e no fundo na eletricidade são praticamente as mesmas pessoas então pode ser que uma parte seja na tarifa e uma parte seja através de aporte do tesouro mas na questão das renováveis eu acho que tem um processo extremamente interessante que é eu comentei antes a digitalização e a miniaturização e cada vez a produção de energia da demanda colada na oferta tem alguma coisa que já está acontecendo se isso vai se acelerar ou não essa é a grande dúvida acho que nos grandes sistemas talvez sim mas eu tive uma estatística muito recente que caiu muito agora a venda de equipamentos solares que vinha num processo extremamente acelerado e teve uma queda brutal isso vai ter muito a ver com o que vai acontecer com a renda das pessoas as pessoas vão sair mais pobres então o capex a capacidade de capex individual das famílias das pessoas vai cair muito e esse capex aí entra a questão do governo se os governos decidirem apoiar com financiamento ou seja tudo bem o mundo vai sair mais pobre o Brasil vai sair mais pobre e cada um de nós de uma maneira geral a sociedade vai sair mais pobre e aí a necessidade de investimento pode incomodar esse processo então essa questão também entra na minha categoria do que não sabemos ainda do que vai acontecer Perfeito eu acho que a gente falou bastante aqui eu acho que a gente conseguiu dar ali um plano de fundo muito bom quando a gente fala da questão dos impactos mas eu acho também legal a gente vamos dizer talvez trazer ali um contexto de oportunidades e aí a gente tem aqui o pessoal também tem falado aqui um pouco no chat é algo bem interessante talvez da visão de oportunidades para o segmento de renováveis então a gente teve aqui um posicionamento aqui do Pedro Pedro Macieiro deixa eu só botar ele aqui a gente está falando um pouco ali sobre talvez novas tecnologias como armazenamento usinas híbridas e eficiência o que de alguma forma vocês acham que precisaria ser feito para que esses investimentos possam acontecer nessas áreas seja de alguma forma um estímulo nacional ou internacional quanto a isso Fernanda você quer comentar um pouquinho? Renata ou Fernanda? Fernanda? É Fernanda isso depois eu falo Renata desculpa Fernanda eu também entendi mas eu fiquei quieta porque a irmã se chama Fernanda então eu já estou mais ou menos acostumada vou deixar a Fernanda responder eu estou muito doida viu? Não, tranquilo depois a Renata tem como cumprimentar também pela visão dela de renováveis é o que precisa ser feito para esses investimentos nessas áreas aí eu vou eu vou usar a prerrogativa do Davi e responder eu não sei eu acho que agora esses investimentos não vão ser privilegiados eu acho que existem questões mais prementes do ponto de vista da economia nacional do que questões relacionadas a esses a esses investimentos eu acho que a gente tem questões de saúde pública e outros investimentos necessários como infraestrutura justamente nesse momento e nos próximos anos que vão ser mais importantes do que esses investimentos em energias renováveis mas o mais importante seria você reorganizar a casa pensando em atração de investimentos de uma forma geral o Brasil precisa organizar a casa para atrair investimentos uma questão de reforma tributária precisa ser feita dar segurança ao investidor de uma forma geral então todo esse arcabouço de discussão que a gente está super cansado de ouvir em relação à atração de investimentos tudo isso você pode colocar dentro do mesmo pacote agora uso de energias renováveis o Brasil é um grande líder dentro desse processo posicionando face ao mundo todo mas novamente na minha opinião acho que isso não é não vai ser uma prerrogativa agora de investimentos o que você acha Davi? eu acho o seguinte vai ser cada caso um caso vai ser uma questão muito aquilo que eu falei nós vamos falar que eu não me aprofundei mas acho que é super importante o mundo vai continuar dentro de uma questão mais globalizada e aí entra os grandes acordos internacionais ou o mundo ou as autarquias vamos dizer assim autarquização das economias ou seja as economias não se fechavam tornar mais menos dependentes do fluxo do comércio o fluxo de comércio internacional tem caído nos últimos anos muito em função de guerras comerciais e agora isso deve se tornar mais agudo isso pode ser favorável nesse caso há por exemplo a questão dos investimentos em fontes renováveis porque aí um país vou poder ter um exemplo da Holanda países que tem condições já por conta do seu estágio de desenvolvimento e decidir a forma como eles querem retomar seu crescimento pode acontecer na Alemanha pode acontecer na Holanda alguns países europeus por exemplo e decidirem que nós vamos querer crescer de outra maneira como países desde o momento que eles decidem que não pode mais ter carro a combustão interna tem que ter carro elétrico etc isso pode esse processo como se aceleraram outros processos como esse que a gente está vendo aqui da comunicação por exemplo ou da telemedicina que agora se discutia até poucos dias atrás podia ou não podia isso está incorporado agora na vida das pessoas e vai se acelerar provavelmente também esse processo de medidas restritivas ao uso de hidrocarbonetos e dizer assim olha daqui para frente a gente parou agora quando a gente quer voltar a caminhar nós vamos caminhar dessa maneira muitos países serão capazes de fazer isso a Califórnia que é um país é o quinto PIB do mundo provavelmente vai fazer e outros não poderão então é isso o mundo vai ter talvez se torne mais agudo inclusive o desequilíbrio do mundo em termos de qualidade de vida em termos de como as pessoas estão vivendo no mundo todo quer dizer eu acho sim mas é cada caso vai ser um caso e a questão de como o mundo sai na questão geopolítica na questão da independência e do fechamento ou da permanência da globalização isso vai ser muito determinante nessa tomada de decisão e no impacto que isso vai ter também no setor de força inovável por outro lado também alguma coisa vai ter que ser feita agora de uma forma meio emergencial em relação aos biocombustíveis para que você não para que você não tenha um desmantelamento da indústria agora no curto prazo tem razão é uma reserva estratégica exatamente é muito estratégico para a gente não só como quantidade mas principalmente como tecnologia com todo um processo de desenvolvimento que vem de 40 anos e o Brasil não pode desmantelar isso de uma hora para outra claro essa eu acho que é até um ponto como a gente comentou vocês observaram muito bem o Brasil ele tem ali primeiro uma matriz energética bem limpa comparativamente com o mundo segundo programas extremamente consolidados mesmo o programa mais jovem o mais novo que é o do biodiesel é um programa extremamente bem consolidado é uma referência mundial então é algo que de alguma forma e claro que quando a gente pensa como você eu acho que frisou super bem também Fernando novos investimentos perspectivas de você aplicar talvez em algo que você ainda não conheça um terreno talvez menos conhecido isso naturalmente para as empresas isso cria um ambiente de risco de tal ponto que isso visualiza uma postergação mas investimentos ligados à infraestrutura e tendo a demanda obviamente para que esses investimentos aconteçam eu tenho certeza que vai haver perspectivas e possibilidades de ter estímulos para isso até para a gente a gente está caminhando agora para o final desse primeiro painel para a gente poder fazer uma última pergunta uma pergunta que eu tenho até e aí foi feita aqui no chat que eu acho que é interessante para a gente poder finalizar a gente tem várias outras perguntas aqui eu não vou fazer nesse painel específico tem algumas delas que são muito bem estruturadas para o segundo painel agora a gente está falando de inovação então tem algumas perguntas aqui que eu acho que você encaixa muito bem em regulação e em inovação e aí eu vou deixar para ser feitas daqui a pouco mas essa aqui que a gente fala um pouco que eu acho também talvez é uma pergunta de um milhão de dólares que é uma pergunta que eu tenho também que o Fábio trouxe aí para a gente que é qual é a energia renovável mais viável que vocês visualizam hoje e que poderia de alguma forma no custo no curto tempo com um custo competitivo para que pudesse sair fortalecida desse ambiente pós aí pós pandemia na minha opinião depende também de como a gente calcula esse custo você pode calcular numa planilha Excel dentro de um padrão convencional de cálculo de quanto custa um painel solar qual o tempo de vida qual a taxa de retorno de investimento enfim agora a maneira é um pouco ligada ao que vinha falando antes a maneira de calcular esse custo ele vai ser diferente porque o mundo de uma maneira geral na questão da energia nós vamos nos deslocar menos ou seja nós vamos consumir menos combustível menos mesmo com carro elétrico nós vamos nos deslocar menos nós vamos voar menos nós vamos e principalmente as pessoas isso eu vejo em volta você começa a ler começa a aparecer estudos sobre o comportamento social e a nova psicologia do consumo o consumo de uma maneira geral a gente está percebendo você não precisa você pode usar uma roupa duas ou três vezes por semana e ninguém vai sair percebendo se você está com a mesma calça ou não porque está todo mundo vendo a gente daqui para cima então tem todo um lado aí que está sendo reconstruído do comportamento das pessoas que na minha opinião todos eles sem exceção vão num processo de tornar mais eficiente ou menos nós teremos menos energívoros tá nós teremos menos energívoros o mundo será menos energívoro e mais eficiente também né nós estamos aqui num painel sobre inovação eu acho que esse processo todo de imensa diversidade vai acelerar o que já vinha sendo acelerado ou seja a segunda derivada vai crescer enormemente nesse processo e tudo isso vai numa direção de primeiro tecnologias mais avançadas escala e custos menores então essa essa pergunta do curto tempo e baixo custo eu não sei dizer como exatamente vai ser mas eu posso pelo menos inferir que todos esses custos tenderão a ser menores e a forma de calcular a internalização dos chamados custos ambientais dos custos do comportamento dos custos da oportunidade os custos de oportunidade deverão ser mais bem calculados então eu acredito nesse ponto que eu sou bastante otimista em relação a competitividade progressiva dessas dessas novas tecnologias legal até esse ponto que você comentou Davi o pessoal aqui no chat está colocando um pouco isso também que que é essa questão de você ter o valor extrínseco intrínseco né da energia né muitas vezes você tem o valor de um produto mas você não leva as externalidades que esse produto tem para ser produzido né o nível de produção se é limpo ou não né essa produção e muitas vezes você não coloca isso de fato dentro da conta né e aí o pessoal está falando talvez é como um pouco né da lógica talvez aí do RenovaBio do próprio C-Bio né como uma forma de você alinhar essas lógicas aí a gente deve falar um pouco aí no no panel de regulação um pouco isso né da lógica de você trazer talvez os custos externos né e não os custos internos somente né da planilha como você comentou e frisou bem super bem aí dentro disso a gente já está vendo que de alguma forma é isso está começando a ter esse movimento aqui no Brasil como em outros países do mundo isso já está muito claro né a Alemanha já vem posicionando isso já vem mudando a matriz energética há bastante tempo já transformando né nuclear em energia renovável principalmente solar agora hidrogênio né tem começado a fazer esse movimento então a gente vê alguns países que já naturalmente estavam né com políticas de estado muito claras para isso intensificando e mantendo né provavelmente não vai parar isso dentro desse contexto é claro que pode refriar um pouco mais um pouco menos mais assim uma linha né já definida provavelmente essa linha a gente vê que deve ser mantida então primeiro aí agradecer demais a participação de vocês dois né a gente poderia ter ficado aqui o painel inteiro né aí para falar sobre cada um desses tópicos demanda inovação e regulação a gente de alguma forma vai ter que passar para o próximo painel então agradecer Fernanda né muito obrigado aí por tudo né por pela tua disponibilidade por estar trazendo né e de alguma forma podendo né nos aproximar também de referência do mercado não só tua mas também do Davi então Davi também te agradeço muito a tua disponibilidade a gente sabe muitas vezes a dificuldade aí a despeito da gente estar em casa a gente tem várias outras atividades também a gente sabe disso né e então te agradecer imensamente aí a tua disponibilidade para estar conosco aqui nesse painel e abrir lantar tanto né com esse tipo de visão eu acho que as visões diversas elas trazem aí uma costura muito boa para que o pessoal possa interagir e a gente possa formar opiniões aí visões aí para esse para esse futuro pelo menos trazer alguma luz né mesmo a gente não sabendo e aí isso é legal né a gente pegar especialista dizendo cara não sei não dá para bicar aqui senão vai ser algo ali que é só um mero mero achismo né então minimamente com o que a gente tem hoje aqui de visão de forecast a gente consegue de repente tentar projetar alguma coisa ou dar ali uma linha de tendência mas tem coisa que realmente a gente tem que esperar um pouquinho mais para a gente poder ter talvez essa visão um pouco mais clara então agradecer imensamente aí vocês né em nome do Energy Hub e aí Renata você quer falar alguma coisinha aí para a gente poder fechar na verdade sim eu agradeço também eu agradeço também a participação tenho poder compartilhar essas informações com vocês e vou fazer um um apanhado geral dos comentários e perguntas que o pessoal colocou lá no nosso chat né em relação a questão de que a gente vê os países desenvolvidos adotando não só nessa crise que a gente está vivendo agora mas também em crises passadas adotando práticas de eficiência energética e até a própria energia renovável como uma das alternativas para impulsionar a economia ou acelerar a economia gerando mais emprego e aliando o setor energético a outros segmentos que podem vir a tirar os países da crise então eu vejo que assim por mais que o nosso futuro seja o nosso futuro de médio e longo prazo seja nesse momento um tanto quanto incerto do ponto de vista do setor energético eu vejo que até pegando a oportunidade do próximo painel que a gente vai falar de inovação eu vejo que esse é um momento da gente pensar mesmo de que forma que a gente pode inovar para justamente evitar grandes impactos venham a acontecer no setor no longo momento tentar fazer com que o contexto seja bastante complexo e procurar adotar por mais desafiador que seja do ponto de vista regulatório pela insegurança jurídica que a gente tem no país mas que a gente consiga desenvolver ações de longo prazo para a eficientização energética não só das indústrias mas também do setor público de uma maneira geral e das nossas residências também então eu vejo que eu sempre sou muito otimista então eu vejo que a gente tem uma oportunidade na mão agora de poder fazer algumas revoluções aí para contribuir a evitar o colapso total do nosso setor no médio e longo prazo legal Renato então agradecer eu vou pedir para o Renan e para o Marcos habilitarem o seu vídeo para a gente poder iniciar e pedir para a Fernanda e o Davi então Fernanda e o Davi fique à vontade se vocês puderem ficar com a gente vai ser um prazer mas se não puderem não tem nenhum problema a gente sabe que vocês vão ou estar assistindo ali pelo YouTube a gente e já facultar aí esse espaço para vocês dois sempre que tiverem demanda interesse de participar dos eventos nossos aqui vai ser um prazer recebê-los tá obrigada Mariano de novo obrigada Davi eu sabia que o Davi ia gostar eu te falei a iniciativa do Energia Hub é sempre muito legal e em nome da FGV Energia eu agradeço e a FGV está sempre à disposição legal muito obrigado pessoal obrigado obrigada obrigado então vamos aqui então nós estamos aqui começando o segundo painel para quem está chegando agora o painel para falar sobre inovação a gente teve um esquenta fantástico aí no painel anterior para falar sobre questões de demanda e tangenciou já algumas questões quando a gente fala ligadas à questão voltadas para a inovação então falando a Fernanda trouxe a Fernanda Delgado trouxe uma visão da questão das tecnologias disruptivas então talvez essa lógica dos investimentos mais ligados a inovações vamos dizer assim que estão mais fora talvez no terceiro horizonte de inovação inovações que estão um pouco mais longe do dia a dia da empresa do core da empresa inovações que têm um maior risco talvez possam ser de alguma forma postergadas então esse é um ponto legal eu vou antes da gente começar o painel obviamente apresentar dois palestrantes aí dentro desse contexto então nós temos o Marcos Araújo ele atua há nove anos no setor elétrico tem experiências nas áreas de TI e gestão de processos e na CHESP ele atua como líder dentro dos escritórios de processo ele tem mestrado com foco em gestão de projetos de inovação tecnológica e é doutorando na UFPE com foco em aplicação de blockchain em geração distribuída e o segundo panelista que vai estar com a gente para conversar vai trazer então o Marcos ele vai trazer bem aí uma visão corporativa de como é dentro de uma empresa dentro do setor elétrico e que tem um portfólio de gestão do setor elétrico e também de inovação vai trazer um pouco da visão da gente como é que uma visão de uma grande empresa está lidando com esse ambiente incerto que a gente está vivendo e o Renan vai estar falando para a gente aqui ele é head de vendas da Forrar tem 18 anos de experiência em multinacionais e nas áreas de produção engenharia marketing e comercial e a Forrar ele atua na conexão do portfólio de produtos envolvidos ao mercado então é uma pessoa que tem um conhecimento bastante aí da solução e ele vai falar um pouquinho também para a gente dessa visão trazendo talvez aí o lado aponta que a gente fala do empreendedor de uma empresa de tecnologia puramente tecnologia que está em um ambiente também bastante incerto atendendo o segmento energético então acho que vai ser bem interessante a gente ter essas duas visões uma visão do mercado empreendedor do ecossistema empreendedor e o mercado corporativo vamos dizer assim de empresa corporativa para a gente poder entender caminhos de como é que a gente poderia mobilizar a questão da inovação esse até Renata eu vou ver a parte final do teu som ele estava um pouco tinha falhado um pouquinho então vou fazer uma primeira pergunta para também depois abrir para você aí para que você possa caminhar a moderação desse painel e aí a gente vai dividir um pouco mais a bola nesse aqui que é o seguinte é natural a gente fazer essa primeira pergunta também que a gente está fazendo em todos para depois a gente abrir aqui a gente já tem algumas perguntas no chat que eu acho que vão ser palpitantes mas uma primeira a gente está falando aqui de quais os impactos que vocês veem nas iniciativas de inovação nas empresas de energia principalmente com o portfólio quando a gente fala do portfólio renovável mas principalmente as iniciativas de inovação aberta vamos compor um pouco dentro desse quadrado porque inovação muitas vezes é algo muito amplo mas como é que vocês veem a questão dos principais impactos que vocês veriam na inovação aberta para as empresas ligadas ao setor de energia aí abrir a palavra para o Marcos para ele falar um pouquinho depois a gente passa para o Renan beleza mandarino obrigado antes de mais nada pelo convite é um prazer estar aqui dividindo espaço com vocês a gente acabou de ver um painel fantástico com a participação do Davi e da Fernanda e é ótimo dividir esse painel aqui também com o Renan a gente tem conversado bastante nos últimos meses nos encontramos ao longo de alguns fóruns e o Renan é uma pessoa maravilhosa tem uma visão também bastante interessante a gente alinha muito algumas visões e ideias e espero passar aqui para vocês o melhor tipo de conteúdo possível e agradecer também em nome da Chess nosso presidente Fábio Lopes e o meu diretor o Adriano Soares a gente está sempre buscando esse tipo de contato com ambientes de inovação outras empresas também explorando aquilo que outros atores do mercado podem trazer para as discussões internas que a Chess tem travado e os desafios também que são comuns a todas as pessoas todas as organizações estão inseridas no mercado de energia e fatisticamente é conversando que a gente se entende e vai aprendendo com os outros antes de responder a tua pergunta Mandarino eu queria comentar um pouquinho sobre como é que era o mundo antes da Covid esse longo e distante dois, três meses mais ou menos aqui para a gente no Brasil mas esse mundo ele era bem diferente do mundo que a gente está hoje tem uma fala bem interessante do professor Silvio Meira eu vi até alguns comentários no nosso chat sobre ele vocês têm o privilégio aí de estar com o Silvio Meira próximo eu tenho a oportunidade de estar com ele é uma pessoa fantástica e ele é um cara que não tem propósito nas línguas como eu diria diz lá dá o papo reto como a gente fala aqui no Rio então é bacana então o professor ele endossa bem a tese que a história ela pode ter um novo marco de eras temporais a partir da pandemia você tem uma Olimpíada cancelada você tem impactos nas cadeias de suprimento do mundo todo você tem grandes economias mundiais sendo impactadas de uma forma nunca antes pensada então espera aí esse negócio realmente é sério então é de fato algo fora da curva algo não esperado não imaginado não pensado então fatigamente a gente tem que ter em mente que dentro desse contexto é claro e notório que os projetos de inovação em todo o globo seriam impactados não tem como você não imaginar isso mas esse mundo pré-Covid ele era um mundo onde a gente tinha alguns riscos claro evidentemente mas eles eram riscos razoavelmente conhecidos riscos esperados e portanto passíveis de serem mitigados então eu costumo dizer que o mundo estava bem antes do do Covid do ponto de vista da inovação as pessoas tinham seus projetos as empresas sabiam para onde caminhar onde trilhar especificamente do ponto de vista de energia renováveis no mercado de energia setor elétrico como um todo a gente tinha uma expectativa para esse ano de 2020 de consumo da ordem de meio bilhão de investimentos em P&D inclusive em função dos programas de P&D Anel ou também um programa de eficiência energética então havia uma expectativa de de CAPEX bem interessante para as empresas aproveitarem a oportunidade para conceber projetos de inovação etc era interessante também que nesse mesmo cenário a gente conseguia observar se você fizer a experiência de fazer uma pesquisa introdutória no Google joga inovação ou mesmo num site desse curadoria do setor elétrico joga inovação e tenta fazer o retroativo das notícias até início desse ano dia 1 de janeiro de 2020 você vai ver que tinha muita gente se preparando para consolidar uma perspectiva de inovação aberta as empresas estavam se preparando para a ideia de olha a gente não consegue inovar sozinho algumas empresas tem boas ideias tem bons desafios a serem vencidos mas a gente precisa se associar a alguns parceiros em geral startups agências de formento aceleradoras etc para poder conseguir fazer com que esse tipo de iniciativa saia do papel então você conseguia ver isso claramente no mercado essa consolidação da inovação aberta grandes players tanto do setor público quanto do setor privado caminhando nesse sentido e algo bem interessante que também estava em conjunção nesse período aí é a questão das alianças estratégicas você via algumas empresas se associando para diminuir e diluir os riscos da inovação a gente sabe que inovação ela é sobretudo antes de um projeto que cria algo novo concebe algo disruptivo ele é também um projeto de gestão de risco inovar é um risco você pode dar certo pode dar errado e você pode ter ou não ter um retorno comercial daquele produto daquele serviço então empresas elas começavam a se associar no sentido de estabelecer alianças estratégicas para fazer uma espécie de diluição desse risco eu queria até destacar a iniciativa do pessoal da NG Future foi muito nesse sentido no início desse ano então abriram um edital envolveram vários agentes do setor elétrico nesse sentido e iam numa linha interessante essa linha de você tentar diluir o risco por meio de alianças estratégicas porém tudo mudou a partir do momento que a ONS declarou o Covid como pandemia e aí você tem um grande leque de impactos o primeiro e mais óbvio deles é que o dinheiro some então as iniciativas que estavam que estavam na mesa a disposição das empresas os projetos de inovação que estavam sendo concebidos de repente ficaram olha e aí como é que a gente vai fazer a gente vai alocar o recurso nesse projeto ou a gente vai esperar uma outra oportunidade para ver como o mercado vai se comportar ou a gente vai deslocar esse recurso para algo mais que possa mitigar alguma posição de exposição da empresa nesse contexto turbulento em que o mercado está se inserindo então é um um impacto claro de início né inclusive nesse interim a gente teve até algumas propostas no congresso no sentido de de alocar os recursos de P&D né do P&D Anel e também do programa de eficiência energética é para tentar se fazer uma uma cobertura da tarifa social né se ampliar essa cobertura os outros dois panelistas estavam comentando a respeito desse tipo de impacto nas distribuidoras e evidentemente você vai ter um um aumento absurdo da inadimplência e essa orientação de não fazer o corte já estabelecida como é que você vai resolver isso do ponto de vista econômico para distribuidores e consequentemente para a cadeia né do do setor elétrico como um todo né então tem-se aí uma proposta na mesa de buscar inserir esses recursos do P&D Anel para a diminuição da tarifa esse é um dos primeiros impactos evidentemente que a gente pode comentar a respeito de outros impactos ao longo da nossa interação aqui no painel Perfeito Marcos legal porque você já foi ali quase no ponto nevrógico aqui o pessoal está pulando aqui no chat exatamente querendo ter talvez essa talvez essa visão aí que você colocou daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui que o painel de ontem que a gente rodou aqui no Energy Hub ele foi para falar especificamente sobre incentivos ligados à inovação e aí a gente estava com o Tigre da NP estávamos com Rubens por exemplo da Anel e estávamos também com o Regaz lá do Sebrae foi interessante porque algumas questões foram bem tangenciadas e teve assim uma uma lógica de abertura quanto a aplicabilidade depois que a gente eu acho que vai conseguir papear bastante Renan para tuas considerações em relação à primeira pergunta para que a gente possa abrir aqui para a gente poder rodar aqui as perguntas que estão no chat mas se você puder falar um pouco do que você está vendo de impactos nesse processo de inovação pelo teu olhar talvez pelo olhar de uma empresa de tecnologia e uma startup ligada ao setor de energia Bom, primeiramente obrigado pelo convite Mandarino para o Renata Marcos, também é um prazer dividir esse painel com você e Mandarino antes de responder a pergunta acho que é interessante falar um pouquinho do cenário que a Forrata está inserida porque como uma empresa de inovação nesse setor que é bem tradicional o setor elétrico que está se transformando a gente vê as renováveis são um bom exemplo disso mas a Forrata é uma empresa de energia inteligência onde a gente obrigatoriamente se interessar atenção aos padrões de consumo a economia as políticas as regulações e aí fazer o que a gente se propõe que é aplicar inovação e tecnologia para mudar o setor no nosso caso juntar o setor energético ao setor financeiro e aí a gente trabalha em diversos campos mas principalmente na gestão de ativos e na parte de comercialização na parte de digitalização da comercialização para quem está assistindo obviamente é do setor e o setor energético ele é bastante complexo então a gente tem que nichar para poder achar soluções eficientes e nesses fluxos energéticos contratuais financeiros são um meio onde a gente aplica tecnologias como o blockchain onde a área até na qual o Marcos está fazendo o doutorado dele e tudo isso muito alinhado com o 3D do setor de energia carbonização a digitalização a descentralização e nessa descentralização da matriz que é uma evolução pela uma evolução pela qual todo mundo está sofrendo o Brasil hoje tem uma vantagem muito grande na questão de renováveis porque 80% da matriz é renovável enquanto o mundo tem só 25% de renováveis mas nessa descentralização das matrizes energéticas a gente enxerga que tecnologias como microgrid virtual power plane e a transformação da digitalização vão proporcionar o que se chama de transação peer-to-peer onde quem é o grande beneficiado é o consumidor e eu acho que esse é um grande foco que tem que se ter nessa crise e é o foco no consumidor agora com relação aos problemas de uma empresa de inovação em meio a uma crise primeiramente o que já foi comentado é que o dinheiro de investidor some e isso impacta diretamente no fluxo de caixa das empresas e não somente isso mas junto com isso a questão de retração do mercado novos negócios diminuindo o ritmo então tudo isso impacta drasticamente na sobrevivência das empresas e não só as de energia mas a gente já viu aí muitas empresas muitas até estávamos muito bem no processo de escala demitindo metade do seu quadro fechando as portas então acho que nesse cenário um ponto muito importante para a sobrevivência de todos é adequação ao novo cenário e achar as novas oportunidades porque realmente a questão de fluxo de caixa e o dinheiro de investidor é o que sustenta empresas de inovação nesse cenário que a gente teve que se adequar Perfeito a gente tem já algumas perguntas aqui e eu acho que estão super pertinentes aí dentro desse caminho o Marcos levantou isso você também né Renan essa talvez essa dificuldade nesse momento de ter talvez aí uma previsibilidade quanto a isso e é natural você rever você olha entra muito no modo de sobrevivência se a gente pudesse falar isso e de alguma forma muitas vezes eu brinco que você tem estágios dentro disso você está com dificuldade de respirar aquilo você vai resolver primeiro a respiração você fica um minuto e meio você pode morrer do que beber água que é a próxima e depois a alimentação então um pouco isso as suas prioridades elas vão caminhando em função desse destravamento que você de alguma forma vai ter e aí tem um ponto aqui que foi tocado que eu acho que é bem interessante é com relação a questão das verbas obrigatórias hoje que o segmento quando a gente fala atualmente o segmento de energia elétrica e de óleo e gás eles têm e existe uma separação e aí o Marcos ele pontuou isso muito bem que no caso da NP a verba ligada aos campos e tudo elas são das empresas então você não tem como de alguma forma você ter uma apropriação uma mudança de aplicação dessa verba o reposicionamento dessa verba porque é uma verba de garantia da própria empresa para poder fazer essa utilização no segmento e na aplicação de P&D por exemplo e a NP vem de alguma forma buscando flexibilizar a aplicação e a entrada de startups para utilizar esse tipo de verba quando a gente fala da NEL e o Marcos usou muito bem hoje hoje há uma questão que hoje tem e aí nós tivemos aqui duas perguntas que estão correlacionadas uma da Enguia que a gente vai falar daqui a pouquinho trazer para vocês aqui da questão de como é que a gente aplica essas verbas como é que ela pode ser melhor empregada quando a gente tem mesmo tendo talvez um panorama de você reduzir ou de você não ter a aplicação como é que você poderia de alguma forma aplicar melhor e que quando a gente fala que conselhos poderiam ser dados nesse caminho de uma melhor aplicação uma melhor interação entre o sistema de inovação o ecossistema de inovação aberta para gerar resultado porque talvez isso também a gente vê que as empresas normalmente buscam uma lógica de métrica de resultados então se você também tem um investimento em P&D que ele é mais de longo prazo muitas vezes você acaba tendo uma escolha de trazer projetos de mais curto prazo para viabilizar de repente essa questão e um ponto que foi trazido aqui também pelo pelo pessoal aqui da jornada da jornada deixa eu pegar aqui a pergunta deles da jornada de eficiência fala um pouco sobre essa perspectiva da possibilidade de mudança das verbas de aplicação se tem algo concreto se é um estudo ou se é só um boato então trazer para vocês isso aí se vocês puderem falar se vocês veem de fato que é possível esse valor de investimento que é muito significativo é algo de mais de um bilhão por ano hoje destinados para investimentos em P&D na área elétrica que derifia também obviamente projetos renováveis dentro desse contexto então se você tira esse recurso para aplicar em recursos da saúde por exemplo em outros recursos específicos isso pode vir a ter um impacto importante do ponto de vista de posicionamento das empresas e mesmo que isso aconteça qual a visão de vocês para esses investimentos estratégicos e inovação será que isso não vai passar a ter um caráter mais estratégico um pouco da gente poder responder essas duas perguntas e aonde seria talvez esses investimentos na visão de vocês o que vocês estão vendo hoje de investimentos mais estratégicos em inovação aberta quando a gente fala do setor de energia só para ver isso se o Renato quiser falar e aí depois a gente busca aí o Marcos tá legal? A verba de P&D ela é extremamente importante não só para as empresas de inovação mas eu vejo que é uma forma de fomentar a evolução do nosso do nosso setor energético entre desde a energia elétrica para o óleo e gás e essa integração até do do óleo e do gás é o quinto ponto da modernização da proposta de modernização do setor elétrico né a gente fala aí do que está se vendo de 18 bilhões de reais entre 2020 e 2025 entre P&D e P&E então a forrar ela utiliza essa verba de P&D hoje em alguns projetos e eu vejo que isso é uma medida emergencial eu acho que já foi exposto que os projetos que já foram aplicados tem a verba assegurada mas os projetos de 2020 correm o risco porém eu vejo que isso é uma questão emergencial até a MP950 ela tem hoje mais de 200 propostas onde você vai precisar juntar aí um montante de 40 bi até 40 bi para suportar o setor então eu vejo que a gente não no médio prazo não vai ter essa verba extinguida mas no momento a solução para a COVID ela é uma contribuição de cada parte então a verba de P&D é só uma dessas partes existem outras 199 iniciativas que já estão na MP950 contemplando isso então o consenso do setor é para sair da crise do setor energético que a COVID está trazendo cada um vai ter que ajudar um pouquinho as distribuidoras as geradoras o próprio consumidor não existe solução única e a verba de P&D obviamente corre riscos com relação a isso mas pela importância que ela tem hoje no fomento da evolução do setor energético isso não será não será extinto beleza Marcos tua visão aí pergunta foi no sentido de se era algo concreto ou não na verdade é mais do que concreto é uma proposta levantada pelo senador Marcos Rogério de Rondônia e o que está em jogo na verdade o argumento central é o seguinte você historicamente tem uma sobra nesses orçamentos destinados a P&D de projetos não executados projetos cancelados enfim e o argumento central é utilizar essa sobra para se fazer uma contrapartida a essa falta de honra de pagamentos nas distribuidores então você tentar contrabalancear essas perdas em função da tarifa social então é algo concreto na mesa evidentemente que como o Renan mencionou alguns players do setor compreendem o papel que está sendo posto agora como a gente estava comentando no início a gente está falando de um hecatombe não é nada que você vai ver corriqueiramente no jornal nacional então é uma pandemia algo sério então você tem que se posicionar para se antever a esse tipo de circunstância agora evidentemente que algumas algumas entidades do setor que representam empresas que estão ligadas a esse tipo de projetos principalmente os de eficiência energética já emitiram posição acreditam que não isso prejudicaria os projetos em curso aqueles que estão sendo pensados serem concebidos embora já tenha garantias daqueles que aqueles projetos já tenham orçamento aportado não iriam sofrer impacto de qualquer forma é um argumento interessante também porque eles alegam que as principais os principais benefícios principalmente dos projetos de eficiência energética são direcionados para esses consumidores de baixa renda então você teria aí um duplo problema você tira o recurso que teoricamente o benefício dele está associado ao mesmo público que você busca apoiar com essa retirada do recurso com essa nova alocação do recurso mas evidentemente como a gente estava comentando é algo que você precisa pôr no mapa perceber de que maneira você pode responder a isso e é curioso porque ontem mesmo eu estava conversando com o pessoal do Senai você tem outras possibilidades de fomento além do P&D Anel e uma coisa interessante que eles estavam apontando é existem indústrias no Brasil que utilizam bem os recursos do sistema S para a promoção de inovação e outras não e dentro desse grupo dos outras não o setor de energia está incluso então você tem indústrias por exemplo como o setor automobilístico o setor texto que utilizam bastante tanto a infraestrutura recursos não necessariamente financeiros recursos de ordem econômica alocação de pessoal infraestrutura maquinário etc canais do sistema S especificamente do SESC e do Senai mas outros não então talvez uma aproximação dessas instituições e das próprias players do setor de energia inovável a essas instituições de fomento seja uma resposta interessante um novo posicionamento a esse cenário posto bacana interessante porque isso é um ponto muito porque assim como as verbas são verbas muito intensas quando a gente fala das obrigações muitas vezes você acaba deixando um pouco de lado talvez outros incentivos a inovação que existem como a própria lei do bem é uma delas depois fica à vontade só Renatinha para poder entrar e comentar mas a própria lei do bem por exemplo e assim vai então essa questão do Sistema S que você comentou hoje existem vários editais que podem ser feitos existem possibilidades de você até duplicar o valor da potência do investimento que você está colocando então até um determinado nível de investimento você pode dobrar esse valor em recursos que o próprio Sistema S pode aplicar o Sistema S está iniciando agora existem alguns editais iniciando aí no setor de energia mas eu acho que tem um caminho enorme e o NG Hub a gente tem uma parceria com a Fijan exatamente para possibilitar que a gente possa utilizar os centros de inovação e também ter acesso ao lançamento conjugado nas provas de conceito desses editais conjugados então essa foi também uma vamos dizer um cuidado que a gente buscou efetivar para que a gente pudesse ter também a possibilidade de ter mais uma alternativa que não só alternativa vamos dizer aplicada então é interessante depois eu vou trazer mais um ponto aqui que eu acho vai fechar esse bloco para a gente entrar aí nas perguntas na última pergunta aqui que a gente tem dentro do painel para a gente abrir para o próximo painel que é o painel de regulação Renata você queria falar uma questão na verdade eu só queria até justamente puxar uma pergunta que não quer calar até eu vi ali a Ceci Costa que é que perguntou o que a Chesp tem feito para inovar e aí também queria provocar o Renan para apontar um pouco para o pessoal o que a Forrar faz para contribuir com a inovação do setor que até um comentário se não me engano do Andrews Rodrigues que pediu o contato do Renan para entender melhor o que a Forrar vem fazendo e justamente para conectar acredito que ele tem uma startup também então é um momento oportuno é isso mesmo que os hubs de energia vêm fazendo e promovendo essas conexões mesmo que digitais mas que a gente possa poder incentivar e impulsionar a inovação mesmo em tempos de crise principalmente Perfeito esse ponto que você colocou Renato é perfeito porque essa lógica de você criar conectividade não só da startup com a empresa que é um caminho meio natural a gente pensa ah não a gente está gerando negócio mas entre startups para que você ou saia com uma nova solução ou você robustece uma solução existente é um caminho fantástico esse é um ponto realmente que o hub possibilita trazer essa oferta de possibilidades para dentro do contexto então Renato se você puder falar um pouquinho depois a gente passa para o Marcos para falar qual é a visão da Chesf quanto à inovação mas se você puder falar um pouco da tua solução seria legal para a gente passar para o Marcos e caminhar para o final do painel para a gente poder chamar a Bárbara aqui e a Renata também para poder debater com a gente Bom então como eu comentei anteriormente dentro desse contexto de modernização da matriz energética da descentralização da descarbonização a Forhal enxerga duas grandes áreas a questão de gestão de ativos de geração isso implica desde os grandes geradores passando por micro-gloops e virtual power plants até a parte de comercialização tudo em prol do peer-to-peer e aí o que a gente traz o que a gente enxerga bom para qualquer empresa de inovação trabalhar na diversidade é o dia a dia as coisas só ficaram um pouquinho mais difíceis agora com a pandemia mas realmente é um dia a dia bastante desafiador e aí qual que é o grande ponto é trazer benefício para o setor no qual você está inserido seja setor de energia ou não no nosso caso a gente com as propostas de solução a gente oferece segurança para o setor na parte de comercialização confiabilidade para o sistema a gente faz parte daquela a gente participa da otimização da operação como um todo desde a geração transmissão distribuição comercialização e consumo e acho que o grande ponto até estava falando com o Marcos sobre isso é a questão de flexibilidade então trazer flexibilidade para os sistemas para os negócios para os contratos tudo isso no meu ponto de vista é a tecnologia que proporciona então um setor que tem muitas décadas de exercício você inserir a tecnologia para flexibilizar e fazer com que a energia seja mais democrática acho que esse é um ponto bem importante flexibilizar sistemas negócios contratos é um ponto que serão necessários para o futuro do setor energético descentralizado acho que esse é um ponto onde a tecnologia e soluções que a gente faz trazem e aí cada case que a gente tem trabalhado até a Renata pediu para eu comentar traz um pouquinho disso a gente tem operações ou projetos aqui no Brasil mas também temos um case na cidade de Melbourne na Austrália onde a gente está junto com a prefeitura de Melbourne desenvolvendo ou desenhando um projeto de uma microgrid para o mercado municipal da cidade então a ideia é gerar a própria energia ser autossuficiente e o excedente colocar para ser comercializado então você acaba criando toda uma solução de ponta a ponta no Chile também a gente está participando de um projeto junto com um grande corporativo para atendimento do programa de resposta da demanda enfim eu acho que é sempre enxergar o mercado a resposta é sempre enxergar o mercado enxergar as oportunidades e propor para o mercado soluções que realmente tem aderência acho que esse é um ponto importante bacana esse ponto que você comentou para passar a palavra para o Marcos é uma questão muito interessante porque a gente vem vendo também uma tendência durante a pandemia e pós pandemia eu acho que isso vai ficar natural o primeiro painel falou um pouco isso você falou isso agora que é a questão de você trabalhar uma visão de autossustentabilidade eu acho que isso é um parâmetro muito interessante quando a gente fala de bairros sustentáveis de você promover a economia local você ter uma economia talvez com um ciclo fechado então não só hoje se vê a questão como um todo de mudanças climáticas que era uma perspectiva mas hoje a lógica de você trabalhar uma economia também circular que você possa viabilizar esse contexto eu acho que está muito em voga também muita gente vem comentando sobre isso e eu acho que ganhou muita força esse tipo de mentalidade vamos dizer assim dentro disso e aí se você puder falar bem rapidamente Marcos para a gente caminhar para o próximo painel o que a chefe tem feito de ações ligadas à inovação e até pegando um gancho aqui de uma das perguntas que a gente tem aqui é muito de como é que vocês fazem um filtro para selecionar as suas vamos dizer assim os seus projetos de inovação isso eu acho que é um ponto também interessante que as empresas normalmente ligadas ao ambiente tem talvez um pouco dificuldade de definir e como é que hoje a chefe define a lógica estratégica para a seleção desses projetos e a partir daí botar esses projetos em prática tá antecipando aqui já um pouquinho a primeira pergunta basicamente o que a gente tem feito como é que a gente tem se posicionado a Chess tem passado por uma transformação muito grande nos últimos dois anos em função de algumas iniciativas internas de rearranjo de processos de transformação digital a gente concluiu recentemente uma implantação de um sistema integrado do ERP então isso trouxe um oxigênio muito grande para a empresa dando oportunidades para a gente discutir internamente novos passos tá isso é muito em fruto do trabalho da diretoria a diretoria atual da empresa sobretudo na figura do diretor Adriano Soares tem trazido muito essas discussões internas puxado bastante esse debate para que a gente se posicione no mercado de uma maneira que compreenda de que forma esse mercado está se desenvolvendo está se posicionando e se aproxime de fato dele uma das coisas que a gente tem buscado bastante no sentido de olha o que a gente está fazendo para poder inovar é participar de encontros como esse inclusive estar aqui não é à toa para poder estreitar esse tipo de laço de se aproximar desses hubs de conversar com empreendedores conhecer startups que estão despontando no mercado de energia energia renovável a gente tem a sorte para se dizer de estar geograficamente localizado próximo ao porto digital o porto digital é um grande hub de inovação lá em Recife e esse estreitamento de laços faz eclodir oportunidades do ponto de vista do que a gente tem feito para selecionar para identificar oportunidades eu tenho dito muito que a gente tem que ter em mente o seguinte se já era imperativo você inovar antes da pandemia agora vai se tornar mais ainda indo nessa linha do que o Renan estava comentando a possibilidade de você trazer flexibilidade ou seja modelos de negócios novos ao longo da cadeia produtiva não só você ter uma alta flexibilidade como é hoje na geração mas pensar também na transmissão na distribuição e na comercialização em si é preciso inserir no planejamento estratégico isso então a Chess tem se apropriado dessas tendências observado como a inovação os grandes players têm se comportado a gente tem que aprender também com quem está rodando melhor essas questões de inovação aberta no nosso setor conversar e se apropriar dessas experiências em si de forma direta e objetiva algumas iniciativas que a gente tem feito recentemente até surgiram na imprensa por exemplo o P&D que deu origem a nossa usina solar flutuante no lago de Sobradinho é uma tentativa de você ter no mesmo espaço ter duas fontes estabelecer um híbrido de geração de energia então foi um P&D muito bem sucedido é uma área razoável gera algo em torno de um megawatt é algo como dois campos de futebol e foi uma primeira experiência muito bem sucedida algo bem interessante a gente até internamente tem um cálculo que é na ordem de cerca de 10% da superfície do lago se a gente conseguir ocupar 10% de todas as superfícies de lago das hidrelétricas do Exéspia a gente consegue gerar energia igual ao que a gente gera hoje nas hidrelétricas então é uma potencialidade muito grande isso né e recentemente foi instituída uma chamada pública de P&D também a ideia é investir em mini geração solar associado a soluções de baterias para dar sustentabilidade a serviços específicos de nossas subgestações então essa chamada inclusive encerrou recentemente a apresentação de propostas na fase de seleção e também tem sido uma iniciativa bem interessante e por fim a gente tem se inserido bastante nessa discussão a respeito de adoção da blockchain sobretudo no grupo Eletrobras a Chesson subsidiária da Eletrobras e tentando pensar em como soluções a partir dessa tecnologia podem surgir o Renan comentou um pouco sobre a comercialização mas há aí também um leque muito amplo de possibilidades de se inserir essa tecnologia em novos serviços por exemplo você dá para imaginar como é que vai ser o mercado daqui a pouco com um incremento significativo da malha viária com veículos elétricos então quais as potencialidades que isso pode trazer quais os modelos de negócio que podem ser gerados a partir disso então é bem nesse sentido que a Chesson tem se posicionado a ideia é essa a gente precisa inovar porque há essa necessidade de apresentar novas soluções de se posicionar no mercado como referência e de conseguir melhores resultados em função disso evidentemente que a pandemia traz impactos para isso a gente até comentou um pouco sobre eles mas há também a outra face da moeda as oportunidades se abrem e aqueles que se posicionam de forma adequada e se organizam mais rápido erram mais rápido também tendem a colher os frutos os louros desse tipo de iniciativa eu acho que esse ponto que você comentou é muito da mentalidade da inovação da mentalidade inovadora que é um pouco isso mesmo nos momentos de dificuldade a gente está de alguma forma sempre buscando olhar ao lado da solução do problema e não ficar fixado somente nas questões ruins o problema é algo que faz parte do processo para que você consiga viabilizar uma solução então pessoal agradecer demais a participação de vocês tanto do Marcos quanto do Renan acho que foi bem legal acho que complementou super bem o painel anterior de demanda a gente trazer um pouco dessa visão de como é que duas empresas estão lidando com essas questões atuais da pandemia e dos reflexos possíveis desse processo dentro do ambiente de inovação principalmente de inovação aberta então sem agradecer a gente vai chamar agora a panelista do próximo do nosso próximo painel que é a Bárbara Rubim a gente vai colocar então agradecer a vocês aqui fiquem com a gente se vocês quiserem acompanhando aqui esse processo como um todo mas a gente vai colocar agora a Bárbara então se vocês puderem tirarem o vídeo aí vai ser perfeito eu vou tirar vocês também aqui do processo de repente vocês puderem ir assistindo lá pelo YouTube vai ser bem tranquilo aí pra gente tá obrigado aí pessoal super abraço aí Marcos obrigado Renata Luiz e o pessoal que assistiu também agradeço a presença e com certeza é um evento desse uma bela oportunidade pra gente sobreviver a crise e criar soluções novas perfeito legal obrigado pessoal um abraço aí obrigado também pessoal um abraço parabéns pela iniciativa obrigado obrigado Marcos um abraço bom dia pessoal bom dia Bárbara tudo bem então pra gente fazer aí a Bárbara tá ansiosa pra poder entrar aqui pra falar com a gente desse assunto que é um assunto mais do que palpitante a gente já começou já a ter um pouco da galera aqui já perguntando sobre questões de regulação o Marcos tangenciou isso talvez de começar a talvez parte dessa verba obrigatória ligar ao setor elétrico começar a ser drenada ou desidratada vamos dizer assim e isso tem um impacto natural no curto no médio e obviamente no longo prazo mas antes de você começar Bárbara aí pra primeira provocação e depois a gente puxar aqui dentro do painel nosso falar um pouco aqui do milio currículo da Bárbara a Bárbara Rubim ela é advogada ela é especialista em finanças pela Universidade Federal de Uberlândia ela é sócio-fundadora da Bright Strategies é uma consultoria que ele ligada à análise do setor elétrico e auxilia empresas governos investidores nas questões regulatórias além disso a Bárbara também ocupa as posições de vice-presidente no conselho de administração da B Solar que é um ponto interessante pra gente poder trazer essa visão também ela é membro da comissão de infraestrutura da OAB nacional e diretora também do departamento de infraestrutura da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo da Fiesp então Bárbara mais do que isso a gente já naturalmente a gente tem feito um pouco essa pergunta dentro da tua visão de quais são esses impactos se vai haver de fato um impacto relevante quando a gente fala de regulação do setor elétrico e que venha talvez aí a pensar em estimular ou de alguma forma prejudicar o segmento de renováveis então se pudesse começar falando um pouquinho sobre essa pergunta e depois a gente vai partir aqui para trazer perguntas aí do pessoal que está nos assistindo com certeza bem acho que os impactos já estão acontecendo do ponto de vista das políticas públicas que a gente tem hoje a gente teve o adiamento dos leilões que iam acontecer esse ano o governo ainda não fala em cancelamento mas fala em adiamento na minha visão muito para não trazer aí um elemento a mais de estresse para o setor nesse momento particularmente acho difícil os leilões serem realizados em 2020 ainda então esse já é um primeiro impacto que a gente está tendo e a gente tem toda uma falta de revisão e modernização do setor elétrico que estava tramitando por meio do PLS 232 que eu vi também que já foi comentado aqui um pouco sobre ele a passos relativamente rápidos e que agora ganha outra dinâmica o congresso está operando com temas urgentes ontem o Maia deu uma coletiva de imprensa na qual ele informou que para o congresso voltar as atividades normais dele iriam pelo menos mais dois meses se a situação não se agravar e aí daqui a dois meses a gente já vai ter passado o período aí de indicações e para o pessoal começar a trabalhar as eleições municipais então sem dúvida algumas eleições também vão impactar o ritmo do congresso acho que a gente teve quase que um congelamento entre aspas apesar do ministério não falar sobre isso da pauta setorial a gente vai ter a MP 950 sendo votada que é a MP que foi editada pelo governo para tratar dos impactos da pandemia no setor elétrico e acho que talvez algumas soluções de curto prazo sejam embutidas dentro da SMT suplantando digamos assim uma regulação mais ampla mas acho difícil a gente tem até outro tema que é bem caro para o setor que é a questão da revisão da 482 para a geração distribuída sobretudo quando a gente fala de energia solar e que a gente também está aí nesse momento sem nenhuma previsão a agenda regulatória da ANEL trazia isso até a conclusão disso até junho desse ano não vai acontecer a agência tem aí de certa forma desacelerado um pouco o processo para tentar esperar uma resolução pelo congresso mas a perspectiva de que isso seja tratado pelo congresso também esse ano é muito baixa então acho que sim a gente está tendo impacto mas acho que isso também traz uma oportunidade muito grande quando a gente fala de plano de recuperação econômica a IRENA a Agência Internacional de Energias Renováveis soltou antes de ontem um comunicado chamando os países a considerarem o papel das renováveis e das tecnologias limpas nos seus planos de recuperação a Merkel fez um comunicado anunciando que na Alemanha mais ou menos metade dos recursos seriam dedicados para esse tipo de tecnologia e eu acho que o grande desafio que a gente fica de fato é como é que a gente consegue trazer essa perspectiva também para o Brasil porque eu participei de uma das reuniões que o Ministério de Minas e Energia fez com o setor para tratar dos impactos para tratar do pacote e eu ainda fiquei muito surpresa para não dizer chocada ou decepcionada de ver que dentro das ações listadas estava a gente tinha lista aí de indústria de óleo indústria de carvão dentro do pacote de recuperação econômica então acho que tem oportunidades mas tem bastantes desafios também aí que o setor de renováveis como um todo tem que galgar para conseguir transformar os limões em limonadas Perfeito Você quer falar Eu queria Pega a vontade Anathia Eu acho que até foi um comentário que a Fernanda fez em relação a isso de que assim alguns países vão sim utilizar as pontes fósseis porque por questão do custo mesmo do combustível vamos dizer assim energético mas te perguntar Bárbara você que tem interagido bastante principalmente com a Bessolar que eu vejo que é uma fonte a energia solar é uma fonte hoje que pode trazer uma capilaridade bem significativa assim em termos de crescimento acelerado para o país eu queria saber assim quais são as medidas ou as propostas que a Bessolar vem fazendo para justamente poder aproveitar esse momento e inserir as energias renováveis por meio da energia solar na nossa matriz perfeito acho que a primeira a primeira interface mais forte que a Bessolar teve com o tema e com o congresso Renata diz foi quando o governo anunciou que estava pensando ainda se aprovado em aprovar aquela isenção do pagamento de conta por três meses dos moradores dos consumidores que tem tarifa social como uma forma de ajudar a Bessolar apresentou um programa para o governo sugerindo que ao invés de ser dada a isenção ao pagamento de conta que fosse desenvolvido e o setor solar fotovoltaico se colocou à disposição para isso um programa para permitir a instalação de sistemas fotovoltaicos são habitações em geral populares o sistema é pequeno o pace o ritmo da instalação é muito rápido mas que fosse feito um programa para fazer essa instalação na casa desses consumidores como uma forma de ser não um programa de incentivo curto mas uma coisa perene mesmo que de fato geraria benefícios para o país no longo prazo e desoneraria a conta do brasileiro ao invés de onerar a conta do brasileiro e inclusive a gente teve algumas empresas associadas que se voluntariaram até a capacitar depois os moradores sem custo para o governo os moradores dessas habitações para que eles pudessem ser integrados ao setor de energia solar fotovoltaica que hoje é um dos setores que mais gera emprego no mundo são 30 empregos por megawatt instalado é uma das fontes que mais tem o maior fator de geração de emprego por megawatt então essa foi uma primeira interação infelizmente ela não chegou a ser analisada para o governo antes da aprovação do pacote de isenção e agora a gente tem trabalhado muito com a equipe econômica e com a casa civil nesse programa para trabalhar acho que a gente tem níveis de medidas quando a gente fala de um pacote de crise se a gente falar no curto prazo a gente tem que trabalhar de fato o incentivo para que o setor continue crescendo ou na verdade para que o setor consiga acelerar o ritmo de crescimento para a gente atrair para o país os investimentos que não vieram e gerar os empregos que eventualmente não foram gerados por causa desse período então a gente está falando de algumas medidas fiscais a gente tem sobretudo para a geração distribuída essa questão da isenção do ICMS do Piscofins que no governo federal poderia ser resolvida em Piscofins numa primeira instância nem que fosse uma medida temporária para incentivar realmente o crescimento nesse período a questão de linhas de financiamento a gente tinha antes a linha do BNDES de financiamento que era o Fundo Clima que tinha condições de financiamento muito boas e era voltada para pessoas físicas também então hoje as pessoas físicas ainda carecem um pouco de melhores opções de financiamento então a gente tem trabalhado esse tipo de proposta junto ao governo a outros bancos públicos e também uma questão de que o governo comece a enxergar abrir os olhos para algumas obras de energia de fato como obras de infraestrutura e assim facilitando a emissão ou procedimento que a gente tem que seguir para conseguir emitir as debêntures incentivadas para essas obras então que é um financiamento via capital privado mas hoje é um processo extremamente burocrático e a gente entende que nesse momento que a gente vive se a gente tivesse um pouco da facilitação ou da simplificação dessas regras a gente conseguiria dar aí um up nas instalações que a gente vai ver então acho que de forma de curto prazo são essas as medidas que a gente tem trabalhado com o governo para a recuperação bacana até um ponto eu acho que você tangenciou bem isso aí agora nessa última fala tua que é essa questão e aí o Alex ele trouxe bem issozinho quando a gente estava falando no chat eu reperei essa pergunta dele é um pouco isso a gente tem as leis brasileiras abranjam o setor energético o setor energético é muito regulado é um dos setores da economia extremamente regulados tem N agentes tem N facetas vamos dizer assim é bem complexo e aí a gente fala muito nessa questão da questão da inovação e também da entrada do setor privado como você comentou como é que você vê uma forma de destravar isso você tem aí um caminho por exemplo para que você conseguisse tentar desburocratizar um pouco essa visão e trazer um contexto quanto a isso esse é o seu primeiro ponto segundo ponto se a gente teria condição porque hoje a gente vê alguns movimentos mundiais pegando também um pouco da fala que você colocou que alguns países definiram claramente uma descarbonização da sua matriz energética estimulando por exemplo níveis de taxação para outras fontes por exemplo fósseis e também de alguma forma estimulando renováveis por exemplo e que a gente tem visto alguns países até pelo alinhamento político mesmo que esse país de alguma forma tem muitas vezes caminho para o lado exatamente ali ainda das fontes fósseis por exemplo estimulando o carvão e assim vai então dentro dessa tua visão também como a gente conseguir ter uma visão um pouco mais macro de ações que viabilizem você criar uma legislação que por um lado seja menos burocrática estimule o setor privado a investir e por outro lado consiga blindar um pouco talvez o viés talvez político ligado a isso eu não sei se existe resposta para isso mas eu acho que é um pouco tentei resumir aqui um pouquinho do que o pessoal está colocando aqui no chat eu acho que não existe resposta fácil para essa pergunta mas eu diria o seguinte assim eu acho que o primeiro ponto que eu quero dizer é que eu discordo um pouco de que as leis brasileiras dificultam a inovação no setor eu acho que é um setor extremamente regulado e o fato de que a gente tem muitas regulações afasta empreendedores e inovadores em certa escala porque assusta de certa forma mas eu acho que é um setor que sim que permite muito espaço para inovação e que a gente tem encontrado sobretudo ao longo dos últimos anos projetos e mais abertura pelo menos eu tenho sentido mais abertura do governo para de fato projetos pilotos etc que queiram trabalhar esse tipo de coisa então acho que esse é o primeiro ponto acho também que a gente tem que ter um ente que é um setor de grandes investimentos então o setor de grandes obras e de grande os volumes de capital são muito grandes então em geral os setores que são extremamente regulados são setores que tem essas características porque o investidor precisa de uma estabilidade de normas então acho que a questão da segurança jurídica vamos dizer assim que volta muito a pauta quando a gente está falando sobre investimentos de infraestrutura como você comentou de longo prazo de maturação que de alguma forma todo mundo quer ter uma previsibilidade muitas vezes isso dificulta que você consiga viabilizar esse tipo de ação aquele ciclo que não é um ciclo bituoso você acaba não tendo que sem possibilidade de adequação jurídica você dificulta você ter investimento sem investimento às vezes você também dificulta ter esse processo da integridade ou da estabilidade jurídica e assim vai Perfeito mas assim eu acho que a boa notícia para quem para quem acha que é um setor muito difícil de inovar ou muito regulamentado é que a gente está passando por uma grande tendência no Brasil assim como em outros países do mundo de liberalização do mercado então assim com a liberalização do mercado com a possibilidade do consumidor cativo hoje que eu falo que a gente como a gente poder de fato acessar o mercado livre com isso vão vir uma liberdade muito maior para as partes para a inovação entre partes e aí acho que o blockchain que acho que foi um comentário muito colocado no painel anterior vai ter um papel muito importante mas acho que também veio muita oportunidade de viabilizar modelo de negócio então essa questão dos contratos bilaterais ou mesmo sempre coloco assim um desafio como é que a gente vai fazer o setor elétrico que mesmo quem trabalha com ele já entende que é uma coisa extremamente complexa se tornar algo digerível para o consumidor de menor porte para o consumidor residencial quando ele tiver essa gama de oportunidade e aí acho que a gente tem um range de opções de fato para inovar nesse aspecto Perfeito Renato você quer colocar aí algum ponto eu tenho eu tenho várias perguntas aqui mas eu vou fazer aqui vou me conter um pouco aqui para de repente abrir para você posicionar talvez trazer aí mais uma pergunta talvez para a Bárbara dentro desse contexto eu tenho uma aqui engatilhada também se for o caso na verdade assim bom eu sou muito fã da Bárbara então é muito difícil perguntar porque até eu ia perguntar ia provocá-la sobre a 482 e ela já foi falando então a gente está até numa sinergia muito interessante mas assim o que eu queria ver assim até agora uma visão de futuro não falando tanto da crise mas a gente vê um pouco assim a Bárbara já trouxe a questão da liberalização do mercado da abertura de mercado mas assim como que você enxerga e mesmo que os desafios que você apresente sejam os mesmos já falados mas eu gostaria que você pudesse trazer a visão assim de futuro né e o que de repente nós como grupos de inovação podemos contribuir com acelerar esse processo de abertura ou de intensificação das renováveis dentro da nossa matriz perfeito é visão de futuro né assim eu acho acho que a gente tem dois aspectos do setor elétrico que a gente tem que trabalhar né assim um é na geração centralizada de fato e o outro é na geração distribuída e aí eu não tô falando só da 482 mas tô falando também de mercado livre de usinas de menor porte etc então acho que quando a gente olha pro lado assim acho que o principal tendência que a gente vai ter é que o mercado de fato vai se liberalizar e essa liberalização vai trazer mais complexidade pro consumidor por alguns motivos né primeiro porque a gente vai ter de fato a possibilidade do consumidor conseguir escolher o próprio agente que vai fornecer eletricidade pra ele que hoje é uma coisa que a gente não faz tá lá embutido na fatura da nossa conta o segundo porque a gente vai ter em todos os lados da cadeia né e não só pro consumidor uma questão da vinda de preço horário da vinda de sinal locacional pra usinas então acho que é um mantra né eu falo que é um mantra do Ministério de Economia há cinco anos que é assim a gente tem que fornecer sinal de preço pro consumidor e isso vai vir né assim a gente começa a ter uma timeline muito cada vez mais bem definida pra esse pra esse momento chegar então falar de preço horário falar de de sinal locacional falar de tarifa binômia pra todos os consumidores que são coisas que a gente tem aí no nosso no nosso curto horizonte de prazo pra acontecer são de fato tendências do futuro que vão vir acho que existe uma outra tendência também que vai vir que é a questão de no setor elétrico a gente começar a falar cada vez menos de fontes e começar a falar de atributos então eu acredito que a gente vai passar a organizar a nossa matriz e passar a organizar a precificação da energia não mais por fonte de energia como a gente faz hoje mas por atributos que as fontes oferecem e aí esse atributo pode vir de uma fonte única ou pode vir de um mix e aí a gente começa a falar de hibridização e aí também uma tendência de futuro muito grande é a questão das baterias hoje a gente já tem acho muito legal a gente já tem alguns projetos comerciais de baterias pra consumidores do mercado cativo sendo desenvolvidos com viabilidade econômica em muitos estados do Brasil a Bloomberg tem uma projeção de que em 2025 o carro elétrico vai atingir paridade de preço com o carro a combustão e acho que isso vai revolucionar completamente a forma como a gente organiza o setor como a gente precifica a nossa energia e como o governo planeja leilão e a ONS despacha também a produção então acho que esses são grandes desafios a oportunidade que eu vejo pro Hub é que acho que cada vez mais e na consultoria eu vejo isso de uma forma muito clara é que esse novo setor elétrico que a gente tá desenhando com esse dinamismo todo com essa granularidade horária com essa possibilidade de pequenos consumidores cada vez mais isso vai exigir agilidade das empresas e aí em geral assim e tem uma frase que eu gosto muito que eu ouvi que assim as empresas que dominam ou não quero usar a palavra domina porque parece ruim né mas as empresas que se destacam no futuro não são as empresas mais mais maior não são as maiores empresas são as empresas que se adaptam mais rápido e nesse sentido as startups dão um banho né assim eu falo que a gente quando a gente vai desenvolver projeto pra startup em seis meses a usina tá pronta você já tem os clientes tá conectada o modelo foi desenhado e aí quando a gente vai desenvolver pra grandes empresas que muitas vezes tem muito mais acesso a capital fica dois anos e você ainda tá tentando explicar pra algum departamento tem recurso né tem muito recurso né verdade isso tem muito a ver o pessoal até comentou um pouquinho mais cedo muito da questão da mentalidade empreendedora também né essa dificuldade muitas vezes que você acaba tendo que no caso da startup tem ali uma pressão do tempo né de ter que gerar o negócio que isso é um grande combustível também pra que você possa ter celeridade de pensar ali mesmo pensar né mais enxuto e assim exatamente é um ponto né Bárbara assim que o pessoal tem colocado aqui eu acho que linka muito com essa com a pergunta que a Renata fez aí com relação a visão de futuro né é a questão né que o Carlos Pacheco trouxe pra falar um pouco sobre né o que que falta de fato pra gente poder conseguir ter né um mercado livre pujante aí liberar totalmente liberado que você possa comprar e vender que você tenha né essa perspectiva geral aí pros consumidores né terem essa opção esse é o primeiro ponto segundo ponto você comentou aí sobre as questões de bateria né pra gente poder seguir aí pro final do nosso webinar como é que você vê né eu tenho acompanhado um pouco isso também mundialmente a lógica né do smart grid ele tem um papel muito importante né dentro dessa lógica de você ter os carros conectados quando você tem uma quantidade de carros elétricos eles passam muitas vezes a ser o capacitor né esse grande amortecedor talvez do próprio sistema energético mas existe aí algumas outras visões de conjugação por exemplo com o próprio hidrogênio como uma alternativa pra isso né que outros países já estão começando a olhar muito essa visão da estocagem utilizando hidrogênio como uma fonte né importante dentro dessa dessa visão queria saber também um pouco dessa tua visão se você já tá vendo alguns projetos com essa característica aqui no Brasil a gente vê o Brasil ainda muito acanhado né poucas iniciativas quanto a isso mas a gente vê outros países com a própria Alemanha investindo muito o próprio Japão é um país bem clássico né quanto a aposta em hidrogênio então se você puder falar um pouquinho do que que falta né pra gente poder fazer aí com que compra e venda no mercado livre aconteça aí de forma direta né e falar um pouquinho sobre questão de estocagem com relação a questão de hidrogênio né você vê se isso é algo viável aí dentro da tua visão claro é bem acho que se eu for responder a pergunta do Carlos da forma mais objetiva acho que a gente tem várias timelines Carlos assim às vezes quando eu tô com um pouco mais de tempo eu até faço comparativos assim das diferentes visões mas hoje o que a gente tem de mais concreto em termos de abertura de mercado é o PLS 232 mesmo que tá tramitando no Senado né vai ser analisado pelo plenário do Senado e fala da abertura o que o PLS 232 tem em termos de horizonte de prazo pra abertura do mercado é 3 anos e meio a partir da aprovação então se ele for aprovado esse ano a gente vai tá falando aí de em 2023 no finalzinho de 2023 a gente teria abertura de mercado pra todos os consumidores é eu vejo o seguinte não sei se ele vai ser aprovado com esses termos mas vejo uma vontade muito grande do governo de fazer abertura tanto que se a gente for acompanhar o Ministério de Minas e Energia abriu a consulta pública em 2012 2017 né a CP33 é eu sempre confundo se é 17 ou 18 18 acho 2018 pra CP33 e e lá ele propunha uma timeline de abertura essa CP33 foi pro congresso virou substitutivo do PL19 17 de 2015 que tava lá tinha muito tempo já falava da portabilidade da conta de luz e o governo não conseguiu aprovar ainda até hoje mas aí o que que ele fez o governo é essa PEC igual a gente né gente então assim ele começou a reduzir os limites de acesso ao mercado livre via portaria do Ministério de Minas e Energia então hoje assim em termos práticos até 500 megas que é né entre 500 e 2 megas é a figura do consumidor especial até 500 megas o governo pode reduzir esse limite há um ano atrás era 3 megas então ele já foi reduzido de 2,5 depois pra 2 via portaria de ministério na prática enquanto isso o que o governo tá fazendo é acabar com a figura do consumidor especial né porque se ele diminui o limite pra você poder ser o livre completo ele tá espremendo a figura do especial nesse meio mas até então meio mega de demanda contratada ele pode ir por portaria e acho que ele tá fazendo isso pra quê? pra ganhar tempo na timeline que foi construída pra que caso demore pros projetos serem aprovados ele já tá caminhando nessa linha do tempo por conta própria pra conseguir manter esse horizonte de mais ou menos 3 anos e meio aí que a gente tem em vista então acho que do ponto legal é isso que falta do ponto prático eu honestamente acho impossível um consumidor comercial querer migrar pro mercado livre hoje mesmo que ele pudesse se não for alguém que tá aqui acompanhando esse webinar que vai querer migrar porque quer experimentar porque quer saber quanto vai pagar como é que vai ser a experiência porque é muito complexo então acho que falta de fato uma questão de diversificar isso de melhorar isso e aí esse PL ele cria uma coisa que eu achei muito legal e que eu acho que se eu fosse assim se eu fosse uma startup eu estaria trabalhando com isso hoje pra começar a viabilizar que é a figura do agregador de carga né que é o agente que não vai vender energia pras pessoas ou pode mas não necessariamente mas ele vai agregar todos os consumidores pequenininhos pra representar e viabilizar o acesso desses consumidores no mercado livre então acho que muito vai passar por aí esse processo de abertura com relação ao armazenamento eu acompanho muito essa questão de armazenamento eu acho fantástico o hidrogênio eu tenho uma questão com relação a ela que é o seguinte eu não acho que vai ser uma realidade no Brasil tão cedo e não é porque é Brasil é porque eu não acho que a gente precisa assim vários estudos e a a IRENA também a Agência Internacional de Energias Renováveis ela tem um soltou um estudo se eu não me engano foi no ano passado que fala de custo de hidrogênio então é o estudo na verdade custo de armazenamento e lá ela cita o hidrogênio e basicamente eles fazem um custo nivelado de hidrogênio comparado a várias fontes porque o hidrogênio você pode usar várias fontes de energia pra gerar o hidrogênio e assim a conclusão que eles chegam é pro hidrogênio oriundo de renováveis ser competitivo em termos de preço vai levar mais ou menos 10 anos no mundo e aí aqui no Brasil a gente tem tantas outras opções por exemplo a biomassa a gente consegue expandir a biomassa trabalhar por exemplo a questão dos pellets de biomassa na Europa eles usam muito pellet de madeira que envolve desmatamento a gente pode trabalhar o pellet da biomassa que é um produto que vem 100% de resíduo pra trabalhar essa questão da despachabilidade da matriz essa questão de armazenamento então acho que a gente tem que tropicalizar e quebrar mais a cabeça com os recursos que a gente tem disponíveis no país pra conseguir fazer essa situação e aí a gente consegue viabilizar no horizonte de sei lá ano que vem assim eu diria sabe pelos preços que a gente tem acompanhado da tecnologia no mercado bacana Bárbara muito legal a gente tá caminhando aí eu acho que isso aí daria um debate depois a gente vai até fazer uma conversa sobre isso muito bom Bárbara perfeito fantástico teu poder de síntese é fantástico a Renata falava que tô fã eu já fiquei tô fã também aqui nesse tempo aqui tenho certeza que a galera que tá acompanhando aqui o chat também muito nisso porque a gente fala muito hoje na questão da armazenamento e da intermitência das fontes renováveis quando a gente olha solar e eólica existe uma questão também de integridade do sistema que se fala e se coloca da importância de você ter um amortecimento disso e o hidrogênio até então quando a gente fala isso aí no mundo é muito por ele ser algo democrático é diferente muitas vezes da bateria que o recurso próprio lítio ele é de alguma forma centralizado então eu acho que é um grande debate quando a gente fala aí dentro dessa lógica de possibilidade então eu acho que concordo com você tem muita coisa ainda pra fazer o próprio a questão do próprio elétrico hoje no Brasil se fala muito da questão do elétrico talvez o híbrido faça muito mais sentido aqui no Brasil como matriz como um carro híbrido que trabalha uma célula etanol por exemplo e assim vai então existe ainda muito debate pra ver qual vai ser a tecnologia que vai de fato ser a tecnologia que faça sentido pra nossa realidade é um pouco do que você falou a gente hoje tem uma realidade de biomassa muito significativa a gente usa quase nada se olhar de potencial do que a gente tem hoje não só a biomassa pra geração de energia mas também pra por exemplo pra geração de produtos de derivados até mesmo com a própria biomassa então tem muita coisa legal aí que eu acho que a gente pode trazer e trabalhar pra isso bom pessoal eu já tinha dado aqui no chat dois duas postergações de prazo estamos finalizando agora aqui essa foi a última mesmo meio dia e cinco já estamos aí com duas horas e quarenta do nosso painel Bárbara eu te agradecer demais a tua presença com certeza a gente vai estar te convidando pra outras iniciativas com certeza você já naturalmente já participa das iniciativas com a Renata com relação ao Energy Hub mesmo mas a gente já faculta aí a tua presença aqui no Energy Hub SDP da Sede do Papel principalmente com essa visão da regulação que é algo que a gente conseguir ter um profissional que traduz isso de forma simples não é fácil e parabéns aí pela tua explanação porque a gente sabe que já é complexo então a genialidade tá aí transformar algo complexo em algo simples né então parabéns aí obrigado aí pela tua atenção e Renata para as considerações finais aí para o finalzinho aí para a gente poder liberar a galera para o almoço então na verdade eu só quero agradecer eu acho que até essa nossa dinâmica de ter colocado a demanda a inovação e a regulação no final foi algo muito estratégico para a gente eu bom eu sou suspeita para falar já faz alguns anos que eu conheço a Bárbara mas sempre convidando a Bárbara para participar de alguns eventos assim e eu vejo assim que ela dá muito bem o recado dela e eu acho que pelo que eu estou vendo aqui no no chat aqui da live e também mensagens que eu já recebi no WhatsApp o pessoal virou muito seu fã viu Bárbara obrigada até pelo pessoal que ficou com a gente até agora acompanhando acredito que a gente vai disponibilizar em breve a gravação para poder divulgar e tudo mais na verdade ela já vai ficar direta porque a gente já está fazendo lá no YouTube a galera já pode assistir lá rever então já vai estar direto se puderem dar um like lá também no canal é muito bom a gente vai destravando também algumas opções que o YouTube vai trazendo então assim acompanha aí as próximas divulgações tanto o LinkedIn lá do NGHub como do NGHub SDP também a gente está de alguma forma tentando unificar essas agendas a Renata tem uma agenda bem legal aí de eventos e workshops também daqui para frente até o final do ano a gente também montou uma pauta agora até o final do ano também por enquanto ainda está virtual mas a gente mais à frente provavelmente vai começar a ter a pauta física novamente então teria agradecer a vocês também e obrigado pessoal mais uma vez aí pela atenção obrigado Bárbara por esse tempo aí que você dispôs para a gente eu que agradeço o convite gente só para dizer assim foi um prazer estar aqui com vocês super aceito todos os convites que a Renata me faz porque também admiro muito essa jornada dela no setor e Luiz um prazer também te conhecer estar com vocês e eu fico à disposição para as próximas oportunidades excelente então tá pessoal muito obrigado aí um abraço fique com Deus e fiquem protegidos um abraço um abraço um abraço um abraço um abraço um abraço um abraço